Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Vôo da Coruja. Estamos em mais uma live, mais uma live hoje dia treze de maio de dois mil e vinte e três, exatamente sete horas e cinquenta e três da manhã, pra quem está ao vivo comigo, obviamente, é isso aqui que sai, é pra quem está ao vivo comigo, obviamente, quero agradecer a sua audiência se você está me assistindo no gravado, um outro dia, um outro mês, até um outro ano, quem sabe? Muito obrigado, já quero convidar você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, não é inscrita, eu sou o Rafner e será motivo de muita honra e alegria tê-lo aqui conosco, integrando a nossa grande e abençoada família, tá bom? Vocês ao vivo aqui cedo, né? Sábado, quem está ao vivo, muito obrigado por ter vindo, já de manhã cedo, já estava aqui cedinho quando eu coloquei na espera a Marineide Alves, né? Sete e dezenove da manhã, a Marineide já mandou aqui um belo bom dia, bom dia Marineide, muito obrigado, aí filha do rei também, chegou aí às sete horas e vinte e quatro minutos da manhã, aqui já esperando, Fátima Guedes de Brasília, Distrito Federal, também sete e vinte e nove, Lindolfo, chegou sete e trinta e seis da manhã aqui, gravando presença, bom dia Lindolfo, Valdeci, opa, Lindolfo, Valdeci, a Elda da Silva, muito obrigado, Nilma Matos, muito obrigado, Nilma, Gabriela, Pâmela Baronesa, obrigado, Pâmela, Estela Barros, bom dia, saudações da Flórida, Estados Unidos, muito obrigado, bisteca pendurada no açougue, é isso aí, Nilma, também, ela me chamou, né? Nos chamou de bisteca de terceira pendurada no açougue, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, um vídeo da senhora Nadir, da pastora Nadir, como é conhecida e eu vou estar reagindo a pedido de muitas pessoas, recebi, me mandaram o link, né? O link, várias pessoas me mandaram o link, aí dizendo, olha, chamou você lá de carnudo, de voo de satanás, bisteca de terceira pendurada no açougue, enfim, eu não, calma, gente, vamos lá, vamos reagir, mas como sempre, considerando aí a pastora Nadir, tá bom? Ah, deixa eu ver aqui, gente, o pessoal tá chegando pra live, né? O pessoal acorda cedo, hein? Sete e cinquenta e cinco da manhã, o pessoal tá chegando aqui, marcando presença na live hoje sábado, Abigail Zucco, muito obrigado, sempre aqui também dando grande apoio ao nosso canal, a Gabriel Eliud Carvalho, bom dia, eu tô subindo agora aqui, né, gente? Tô subindo, eu tava aqui, a Nilma Eliud, Gabriel já falei, Gabriel é, a Abigail Zucco, Dalva, Cristian, muito obrigado, Iracir Rodrigues, Maria José, muito obrigado, Ronaldo Rodrigues, bom dia, Ronaldo, ah, vamos lá, gente, eh, o pessoal chegando pra live e eu vou colocar, obviamente, aqui, ah, a fala da pastora Nadir para, eh, reagirmos, eu quero aproveitar, eh, mandar aqui um abraço, né, para as nossas amigas lá do Japão, a Luciene de Shibura e uma amiga que chegou lá, gente, como são as coisas, o mundo é pequeno, a Luciene me mandou aqui uma mensagem e disse que, ah, ela estava num evento lá no Japão e uma pessoa, Lu, 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 e ela ficou, é, uma pessoa me chamando de Lu aqui no Japão, a Luciene de Shibura já mora há quase 20 anos no Japão e aí a pessoa foi, se apresentou e falou, olha, eu te conheci através do canal Vô da Coruja, eu sou inscrita, isso lá no Japão e as duas são praticamente vizinhas, né? Eu achei bacana isso, então, para as duas aí, né? Para as duas, um grande abraço aí, muito obrigado pela audiência aí no Japão também, tá bom? Então, vamos lá, Ana Melly, olha aí, Ana Melly, vamos lá, bom dia, bom dia, a Marli Aparecida Lourenço de Souza, direto de Pindamonhangaba, grande abraço aí também, Pindamonhangaba, um abraço aí, Distrito Federal também, a a terra aí da nossa queridíssima Abigail Zucco, BH também, a Vanice está falando de BH, belíssima Belo Horizonte, ah, muito obrigado, onde você estiver, qualquer que seja a sua localização geográfica, muito obrigado por sua preciosíssima audiência, Deus te abençoe, vamos lá agora, com o vídeo da pastora Nadir, vamos analisar, né? Porque ela falou muita coisa e como eu sempre digo, ela acaba se contradizendo, ela se se contradiz quando ela tenta explicar, quando ela tenta, infelizmente tem gente que cai, né? Na lábia dela, vamos lá, colocando na tela. A paz do senhor, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, bem-vindos à casa. Quem vos cumprimenta aqui é a pastora Nadir. Glória a Deus, estamos orando por todos vocês, vocês têm pedido oração pelos seus filhos aí no canal, têm pedido oração por seus lares, nós estamos orando sim, irmãos. Estamos orando e ora também, porque juntos vamos receber as bênçãos de Deus todos juntos, né, irmãos? Aqui eu quero mandar os alôs que me pedem, mandar abraço, alô para o irmão Milton César, para o irmão Dinkler Gomes da Bélgica, não sei pronunciar o seu nome, é Dinkler. Alô para a Cíntia Gomes, para o irmão Lúcio Cláudio da Paraíba, para o doutor Ivo de Curitiba, para o professor Eulé Lopes, recomendo o canal do irmão Eulé Lopes, que é uma honra. Pulando aqui, né, vou dar uma passadinha adiantada aqui, que ela fica fazendo as saudações, aquela coisa toda, e para chegar na parte que interessa para a gente, vamos lá. Poder, riqueza, sabedoria, glória a Deus, e louvor, seja dada. Todos os dons que ele nos emprestou, nós temos que granjear quando ele manda, granjear com os talentos, com os dons, porque o Espírito Santo fez um investimento em mim e você, e ele quer lucrar com isso, ele quer o lucro desse investimento dos dons. Então, manda as riquezas dos dons para Cristo, devolva o que é dele, e riqueza, glória a Deus. Aleluia, muita gente que é carnal não compreende essas coisas. É isso que eu falo, teólogo, a maioria deles não compreende essa parte, né, que se discerne espiritualmente. A palavra de Deus, elas se disseram espiritualmente. Se a pessoa não andar no Espírito, ele não vai compreender... Olha, em nome de Deus, em nome de Deus, muita gente teve suas vidas ceifadas. Muita gente, em nome de Deus, né, em nome de Deus ocorreram guerras, em nome de Deus ceifaram vidas. Principalmente, na Idade Média, muita gente foi levada à fogueira, enforcada, foram... Se vocês, se alguém leu aqui, por exemplo, o livro de Foucault, Michel Foucault, filósofo francês, Vigiar e Punir, vocês vão ver coisas, ler sobre coisas horríveis que aconteciam na Idade Média, em nome de Deus. Então, esse povo, em nome de Deus, ele diz, essa gente diz o que eles quiserem. Ah, isso aí é espiritual, porque no mundo espiritual eu posso inventar qualquer coisa, por mais bizarra que seja, por mais estúpida que seja, e dizer que é espiritual, é porque no mundo espiritual, essa senhora, ela não sabe de absolutamente nada, nem no campo material, até que no campo material ela sabe fazer crochê, ela sabe até se dialogar bem, né, ela consegue, dentro das suas limitações, falar-se, expressar com a certa clareza, porém, inventando historinhas da mente dela, e ela diz que são coisas espirituais. É fácil você neutralizar o outro, quando o outro não tem conhecimento para refutar, e a pessoa inventa qualquer coisa, e a pessoa acredita. Porque como é que ela vai dizer que não? Se ela não tem respaldo para poder apresentar, digamos assim, uma antítese. Para você apresentar uma antítese sobre alguma tese, você tem que ter argumentos, e argumentos sólidos, convincentes. Agora, é fácil refutar esse tipo de gente, porque não precisa de muito conhecimento. É preciso uma pessoa ser muito tapada para poder acreditar e aceitar esse tipo de argumento. Ah, e porque são carnudos, eles não discernem as coisas do mundo espiritual. É assim que eles dizem. Aí o leigo, o indouto, o neófito, o incauto, e coisas piores, aceitam. Porque eles acham, essas pessoas acham, que é mesmo, né, eu não consigo ver, mas ela consegue. Eu não consigo ir ao céu, mas ela consegue ir ao inferno, mas ela vai. Ela já tem aí, digamos assim, o green card do inferno, né? É, já deve ter aí, nem o green card, mas já deve ter virado cidadã do inferno. Porque não é possível. Ela diz que perdeu as contas de quantas vezes ela foi ao inferno. E tem gente que acredita. Então, essa senhora, ela vem com esse argumento para tentar derrubar a nossa... Os nossos argumentos, a nossa antítese. Ela vem... Estou dando até ela moral, né? Chamando de tese o que ela diz. Então, ela vem refutar dizendo o quê? Dizendo que... Ah, mas isso é no mundo espiritual. Eles não entendem. Porque é no mundo espiritual e só... Ninguém vê o que ela vê. Só ela vê, né? Então, todo mundo está errado e ela está certa. Se você concorda com ela, então você é espiritual. Você se lembra da história do rei Stanu? Quem não leu ainda, deu uma pesquisada interessante. O rei Stanu é a mesma coisa. As pessoas que acompanham essa senhora são cegas, espiritualmente falando. São pessoas que possuem uma baixa capacidade cognitiva. Essas pessoas não conseguem discernir a mão direita da esquerda. Então, o que é que acontece? É tipo o rei Stanu, porque... Poxa, eu tenho que dizer que eu estou vendo... Eu também estou vendo o poneizinho dentro da igreja arco-íris. Eu estou vendo ali uma arquibancada cheia de anjos. Porque na historinha do rei Stanu foi assim. Um malandro chegou no reino. Preste atenção, porque isso aqui é muito importante o que eu vou dizer. Um malandro chegou no reino e disse o seguinte. Que iria fazer uma veste para o rei. Eu vou aqui meio que parafrasear. Ele iria fazer uma veste para o rei. Mas que essa veste... Ele iria precisar de muito ouro e de muitas pedras preciosas. Um alfaiate. Um malandro que se passou por alfaiate. Tem muito malandro aí se passando por pastor, por apóstolo. Muito malandro se passando por líder religioso. Essa história, preste atenção. Principalmente se você não conhece. Aí esse alfaiate entrou no castelo do rei. E pediu uma sala onde ele iria trabalhar confeccionando a roupa do rei. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, né? Oito e cinco da manhã. Para quem está comigo ao vivo. Horário de Brasília, oito e cinco da manhã. Dia treze de maio de dois mil e vinte e três. Sábado. Vamos lá. Aí o rei mandou providenciar uma sala no castelo para o alfaiate. É porque o alfaiate iria fazer uma roupa real. Uma veste real que o rei nunca tinha tido. Ia ser algo assim formidável. Aí ele falou. Eu vou precisar de tantos quilos de ouro. O rei mandou trazer. Dê para ele. Eu vou precisar de tantas pedras preciosas. Diamantes. Esmeraldas. Ele foi pedindo. Diamantes. Esmeraldas. Rubis. E por aí se vai. Passa um dia. Passam dois dias. Três dias. Quatro dias. Uma semana. E tá esse camarada lá dentro. O alfaiate. Só pedindo ouro e pedras preciosas. O rei já nervoso. O rei já nervoso. Diz. Pera lá. Quando é que vai terminar essa roupa? Aí o alfaiate. Ó. Ó. O rei. É. É o seguinte. É uma roupa super especial. Como o senhor nunca teve nenhum rei na terra. Nenhum rei tem. E nenhum rei que já. Nem Nabucodonosor. Quem foi Nabucodonosor? Tem uma veste dessa que eu tô fazendo por cima. Aí o rei ficou empolgado. Ah. Então tá bom. Duas semanas depois. O rei. Já. Né. Apreensivo. Já. Ali. Curioso. O alfaiate malandro. Que não era alfaiate. Já tinha muito ouro. Muitas pedras preciosas. Que claro. Ele já tinha tirado do castelo. Levado para um lugar secreto. Mandou o rei entrar. Quando o rei entrou. Tinha uma mesa. Em cima da mesa. Não tinha nada. Absoluto. Preste atenção. Isso aqui é muito importante. Isso aqui tem uma lição. Isso aqui tem uma lição. Muito importante. Já que a dona Nadir gosta de. Dona Nadir gosta de. Conta a historinha. Né. Então. Eu vou aproveitar uma historinha aqui. Para poder. Fazer um paralelo. Uma analogia. Quando o rei olhou para a mesa. Não viu nada. Não viu nada. A mesa purinha. Aí o alfaiate. O malandro. Quis passar por alfaiate. Falou. Ó rei. Essa roupa aqui. Ó. Belíssima. Só vê quem é sábio. Só quem é sábio. Consegue ver. Aí o rei. Para não se passar por tolo. Falou. Ó. Nossa. Que roupa linda. Realmente. Bem que você tinha razão. Que veste maravilhosa. Pois é. Agora eu vou dizer uma coisa para o senhor. Só quem é sábio. Só quem é sábio vê. Como o senhor é sábio. O senhor está vendo. Não está? O rei. Estou sim. Estou claro que estou vendo. Que roupa maravilhosa. E aí. O que foi que aconteceu? Os outros do castelo. Foram chegando. O rei. Venho ver. Minha roupa maravilhosa. Minha roupa linda. Que esse alfaiate fantástico. Produziu para mim. Esse conto, gente. Se não me falha a memória. Do século dezoito. Século dezessete e dezoito. O rei está nu. É o título. Aí. O pessoal ia entrando. E o rei falou. Olha. Só quem é sábio. Consegue ver. Como eu. Olha que roupa linda. Aí o povo falou. Vixe. Se eu disser que não estou vendo. Se eu disser que eu não estou vendo. O rei vai saber. Vai dizer que eu sou tolo. Pode até mandar. Ceifar a minha vida. O rei. Realmente que roupa linda. Gente. Nunca teve roupa. Aí o rei. Aí o rei ficou grilado mesmo. E falou. Poxa. Eu não estou vendo. Mas agora eu tenho que dizer que estou vendo. Porque fulano diz que está vendo. E aí o povo. Claro. Todo mundo foi concordando com o rei. Dizendo que estavam ali. Vendo aquela roupa que não existia. O malandro que se passou por alfaiate. Claro. Foi embora. Com todo o ouro. Todas as pedras preciosas. E deixou o povo lá. Mas antes do alfaiate ir embora. Foi vestir o rei com a roupa. O rei ficou nu. E ele pegou a roupa. Que não era roupa. Porque não existia. E fez que estava vestindo no rei. E falou. Nossa. Rei. Realmente. Ficou melhor ainda no senhor. O rei olhou assim. E falou. Olha. Que coisa maravilhosa. E o povo batendo palma. Olha que roupa linda do rei. O rei estava nu. Que roupa maravilhosa. Que roupa fantástica. O rei foi para desfile. Na rua. Chegou lá. Naquela carrocinha dele. E foi tocando ali. Um menino que estava no meio do povo. Um menino. Menino. Seus nove, dez anos. O menino que gritou. O rei está nu. O rei se abaixou assim. Mas. Né. Depois se recompôs. Porque. Ixi. O povo vai saber. Então gente. É isso aí. A senhora Nadir. Ela constrói uma história. E o povo fica dizendo que acredita. Que acredita nela. Né. O povo não consegue perceber que é tudo historinha da caruxinha. Que é mitologia. Tem a mitologia nórdica. A mitologia grega. A mitologia egípcia. A mitologia africana. É mitologia. Mitologia. A senhora Nadir tem a sua própria mitologia. Né. A sua própria historinha. E o povo acredita. Tem gente que acredita. Só que ela diz. Ó. Tô vendo o anjo aqui. Tô vendo o anjo Raichi. Aqui tem um tanque. Que Jesus fez aqui. Um tanque na minha igreja. O tanque daqui à minha direita. Não tem nada. Mas o povo tá dizendo. Ó. Glória a Deus. Aleluia. E o povo não tá vendo. Primeiro que não existe. Ninguém vê nada. Nem a própria Nadir. Mas o que é que ela faz? Quem disser que eu tô mentindo. É porque é carnudo. Porque é bisteca de terceira pendurada. E não é só Nadir não. A maioria dos líderes. Mesmo aqueles que falam bonito. Que tem coisa. Eles fazem isso. É malabarismo. Isso aí. Gente. É. É sabe. É. É. É aquela coisa do mágico. Que tira a atenção da pessoa. E você não percebe o truque. É desse jeito aí. Então isso é em larga escala. Estamos pegando a Nadir como exemplo. Mas muitos fazem isso. Então eu posso chegar e dizer. Gente. Eu estou vendo um anjo. Oi irmã. Você aí no fundo. Minha irmã. É. É você mesmo. Não olhe pra trás não. É você. Eu tô falando com você. Você aí de. É. Sim. Vá. Levante aí por gentileza. Ó. Eu tô vendo um anjo com uma bandeja de prata aí do seu lado. Minha irmã. E eu vi descer um envelope. E esse envelope se abriu, minha irmã. Ô. Charabacaia. Ó. Esse envelope abriu. Saiu um documento. E eu vi uma caneta de ouro assinando algo que a senhora está esperando. Algo que a senhora tá esperando. Todo mundo tá esperando alguma coisa na vida, né? Todo mundo tá esperando algo. A resposta de alguma coisa. É uma resposta que a senhora... É algo que a senhora tem pedido a Deus. O que mais tem é pedidos a Deus. Todo mundo tá orando e pedindo, né? É. É a resposta de algo que a senhora pediu a Deus. É. É verdade. Então, é assim que eles fazem, né? Ah, Rafinha, você... Não, não tô falando aqui, gente. Atenção. Eu acredito nas coisas... Eu acredito. Eu respeito. Tá aqui, né? A nossa querida... É que ela é ateia, inclusive. Tem amigos ateus. Tem amigos agnósticos. Eu, particularmente... Eu acredito... Nas coisas espirituais, acredito. Mas eu tô falando de charlatanismo. O método que eles utilizam é esse aí. Né? De charlatanismo. Quem vai dizer que o cara não tá vendo? Quem disser é carnudo. É incrédulo. É. O cara tá dizendo que tem um anjo ali com uma bandeja de prata, uma bandeja de uma... Uma mão com uma caneta de ouro, assinando o documento. É a resposta de algo que você tem pedido a Deus. Hã? Mas vamos lá. Nada, nada, nada. Eu vou ficar na caduquice da letra. Ele vai levar a Bíblia ao pé da letra. A Bíblia, né? A Bíblia na caduquice da letra. Na caduquice da letra. A Bíblia na caduquice da letra. Essa senhora não sabe nem o que tá falando. Ela não sabe, porque ela não conhece Bíblia. Nada de Bíblia ela conhece. E já já vou falar no desafio que ela não deu resposta com relação ao desafio. Fez um vídeo de quarenta e sete minutos. E me parece que eu não assisti todo também. Me parece que ela não tocou no desafio que eu fiz. Porque ela não aceita o desafio. Ela não fez uma vez um desafio conosco e eu aceitei? Eu aceitei. Ela disse, se tiver coragem, eu aceitei na hora. Eu disse, eu aceito. Mas o nosso ela nem menciona. Por quê? Porque ela sabe que é mentira o que ela diz. Vamos lá. Não anda sempre porque não anda no Espírito. Como diz o livro de Romanos capítulo 8 a seguir. Que agora nenhuma condenação há para os que não andam. Segundo a carne. Mas segundo o Espírito. Quem anda em Espírito compreende as coisas do Espírito. Glória a Deus. Como o Senhor instruía Nicodemus e João capítulo 3. Ela mistura tudo. Olha o Cláudio Corrêa aí. O pretendente, né? Ai, você é nofinho. Olha a Soraya aí. Soraya Teia. Meu filho do Luiz de Espécio. Cláudio Corrêa aí, o pretendente, né? Enfim. Cláudio Corrêa, grande abraço aí, querido. Muito obrigado. Obrigado a todos, todas aqui. Pessoal chegando na live. Gente, então ela, ela, não sabe. Essa senhora não sabe o que está falando. Não sabe. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ela está dizendo que é pessoal que anda vendo, indo para o céu, para o inferno. Quanta gente, mesmo personagens bíblicos, você vê dizendo que foi para o céu, não sei quantas vezes, para o inferno, não sei quantas vezes. Só ela, só ela que fica vendo anjos chinês, tanque na igreja dela, né? Ela, sozinha. Ela diz que é isso que anda no espírito. Isso aí anda no espírito. Você fica vendo como se você estivesse em Nárnia, né? É, 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 é Nárnia. Então, você anda aqui se deparando com anjos, com arcanjos, querubins, serafins, com a Santa Trindade, que é composta por quatro pessoas, segundo ela, né? Que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a pastora Nadir. É, a, a Trindade de quatro. Então, é, é, é desse jeito aí. E, eu fico assim em pleno século XXI. Já em 2023, tem gente caindo nesse tipo de conversa. Gente, o mundo parece que evolui a depender do espaço geográfico. Não adianta toda a tecnologia, todo o conhecimento, todo o avanço científico, tecnológico. Me parece que o povo tá entrando, quanto mais a tecnologia avança, mais o povo entra num processo de demência. De demência. Só pode. É a única explicação que eu tenho. Vamos lá. A maioria dos teólogos, eles andam na carne, eles estudam a Bíblia, mas na carne. Então, entram só nos patamares da carne, não podem entrar na sala do trono, na profundeza do Espírito Santo. Então, não podem compreender certas coisas. Vejam aí os canais que estão atacando de novo o nosso canal. Porque a nossa irmã Cristina, lá no batismo, teve uma visão de Deus. Essa irmã Cristina não teve visão de nada. ...minando. Que ela fala, se agachando, se ajoelhando. Que ela entregou essa visão. Mas é simbólico. Eles não compreendem o livro do Apocalipse, meus irmãos. É tudo simbólico. A mulher vestida de sol. A mulher ali em cima daquela besta. Vejam como ela faz o joguinho de palavras. Porque diz assim. Ela disse a Cristina, literalmente, que viu Deus se ajoelhar e botar a mão na água. Primeiro porque ela diz não viu. Já que é ela que tem tanta intimidade com Deus. A missionária dela viu e ela não viu. Aí ela disse que viu Deus se ajoelhando e botando a mão na água, lá da represa, durante o batismo. Ela usou o termo Deus. Veja que não foi. Porque se ela tivesse usado... Eu vi um ser. Eu vi. Porque os símbolos... Você vê que quando é simbolismo... É realmente... E vi um ser que tinha olhos na frente, olhos atrás, olhos por dentro... Aí tudo bem, é um simbolismo. Mas quando a pessoa diz que viu Deus de joelhos... Aí já não é símbolo. Não é símbolo. Se você vira... Por exemplo. Apenas como exemplo. Você diz assim... Olha, eu estava andando na rua tal e vi o Raffner. Pronto. Isso é literal. Essa senhora não sabe o que é simbolismo. Essa senhora não sabe o que é analogia. Não sabe o que é metáfora. Não sabe o que é literalidade. Não sabe. Então quando você diz que viu alguém... Isso não é simbolismo. Então ela mistura. Ela faz esse joguete aí. Para tentar enganar as pessoas. E consegue enganar pessoas. Ai, não. Não foi que ela viu aquilo ali dele. Ali foi um simbolismo. E ela mesma que vê tudo, não viu. Como ela não viu que o Cláudio Correia... Como é que diz o pessoal aí? Os jovens. Os jovens que estavam trolando com ela. Ela não percebeu que o Cláudio Correia... Estava trolando com ela ao vivo. Ela... O foco da live, né? Até mudou. Porque ela... Ai, você é muito nofinho. E o... 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 O Chico da Federal, o Chico Musk, né? O Chico da Federal... Ai, mas deu uma gargalhada. É, pastora Nadia, vai ter casamento aqui na live. Ó, querendo casar. Cláudio Correia com a pastora Nadia. E ela ficou toda, né? É. Então, ela não percebeu ali, né? Ela não teve discernimento. Ela não teve discernimento com relação ao tal do Francisco Aleluia. Lá o Balela que tá preso. Ela não teve. Ela defendia. Parece que pretendia até casar com ele. Não sei. Mas dava a entender. Parecer. E por aí se vai. E ela tá defendendo a visão que não teve nenhuma essa senhora. E aí eu... Eu lembro do desafio. Porque ela não aceitou o desafio. Eu aceitei quando ela lançou o desafio. Mas ela não aceitou o meu. Qual o desafio, Raffner? Eu vou em Santo André, na igreja dela. Vai juntar ela, a toda poderosa Nadir. Com a missionária dela. As missionárias dela. As mulheres de oração da igreja dela. Os obreiros dela. Vai juntar com o Chico. O Chico da Federal. Lá o Francisco Evangelista. Todos eles. E eu vou estar lá sozinho. Sozinho. E eles vão estender a mão pra mim. Se eu estiver mentindo. Eu vou cair ali. No meio deles. Eu vou cair. De preferência, endemoniado. Mas se não. Não vai acontecer nada. Sabe por que eles não aceitam o desafio? Todos eles. Porque sabem que não vai acontecer nada. Por quê? Porque é mentira. O que essa senhora diz e fala. É simples. Cadê? Vamos lá. Eu vou lá em Santo André. Sem dúvida. Eu vou bater lá. Na igreja dela. E vou provar. Né? Que. O Cláudio Corrêa diz que vai também. Aí ela vai se empolgar. Viu, Cláudio? Você diz que vai. Vai pra ser testemunha. Pra filmar. Você vai ficar com a câmera lá filmando. Viu, Cláudio? Você, a Vanessa Bittencourt, que já mora em Santo André mesmo. Pronto. Então, vamos lá. Mas ela não aceita. Agora, engraçado, né? Eu aceitei o desafio dela. Mas ela não aceita o meu desafio. Pra mostrar que eles mentem. E, de preferência, na igreja, ela diz que tem um tanque. O tanque lá onde o anjo Raichi, que é um anjo chinês, cura as pessoas. De preferência lá. Porque eu vou levar três pessoas enfermas, comprovadamente enfermas. Pra ver se vão ser curadas. Já que tem um tanque lá que cura as pessoas. E um anjo chinês que cura essas pessoas. Vamos lá. Com uma taça cheia de repugnâncias. Cheia de lascivia. Com colares de pérola. Com pintada, enfeitada. Estava escrito na sua testa que ela é mãe de todas as meretrizes. Está lá no apocalipse. Vocês percebam que ela pega lá o livro do apocalipse, né? Pra dizer que a mulher está... Simbolismo. Aí sim. Simbolismo. Aí vai entrar o pessoal da escatologia consumada. Pode entrar o pessoal aí que tem a visão escatológica. A visão historicista, preterista, futurista. E deu-lhes... Como eu gosto de chamar espiritualista. Vai de acordo com a visão de cada um. Já aconteceu, não aconteceu. Se referiu ao Império Romano. Mas ali você tinha visivelmente símbolos. O que ela diz, ela dá literalidade no que ela diz. Ou então, são meras fantasias da mente dela, ver unicórnio no céu. Porque como ela lê o nome unicórnio, ela lê o nome unicórnio na Bíblia, ela acha que é aquele unicórnio da caverna do dragão. Não tinha o desenho da caverna do dragão? Ela pensa que é aquele tipo de unicórnio. E ela diz que viu um monte no céu. Que Deus tem uma criação de unicórnios no céu. Ela pensa que é aquilo. Olha que coisa. Então, viu barquinhos, pessoas conversando debaixo d'água. É, mora sim, Silvia. Nadir mora em Santo André. A Nadir é alagoana, tá? Grande abraço aí pros alagoanos. Grande beijo para o belíssimo estado de Alagoas. Inclusive, a minha avó paterna era alagoana. E a senhora Nadir é alagoana. Mas mora em São Paulo já há alguns anos, tá? Vamos lá. E Deus mandou João escrever a si mesmo, na linguagem humana. Porque Deus, quando ele envia ao homem uma mensagem, se torna na linguagem humana. Porque as coisas de Deus e as coisas do céu, não existe palavras na terra. Para descrever, porque, amados, o céu e as coisas do espírito, elas são muito de sentir. De enxergar com os olhos espirituais e de sentir dentro de você. Então, para você expressar... Olha, o que essa senhora diz. Ela diz, já há vários vídeos, que ela foi literalmente ao inferno. Ela não disse que foi visão. Ela foi literalmente, esteve lá. Viu sala de neprópsia, viu a cela do Michael Jackson. Ela não é que... Ela disse que foi mesmo. Esteve lá. Ela disse que Jesus desceu na laje da casa dela, pegou na mão dela e ensinou ela a voar. Ah, eu tenho um vídeo aqui. Eu tenho um vídeo. Não adianta ela excluir, porque a gente deu um vídeo. Ela disse que pegou na mãozinha dela e saiu. Vamos embora. E como é que eu faço a curva à direita, Jesus? Calma que é fácil, minha filha. É só você pensar ir para a direita que você vai. Quer ver? Pense. Ela pensou, voou para a direita. Pense em voar para a esquerda. Voou para a esquerda. E ela disse que Jesus ensinou ela a voar. Qualquer dia eu vou olhar pela janela aqui, é capaz de eu ver a pastora Nadir passar voando aqui por cima. Ainda bem que tem um aeroporto aqui para ela pousar, né? Não pousa aqui em casa, não. Pousa aí no aeroporto. É. Então, ela não disse que foi visão, que foi um sonho. Foi literal. Não teve simbolismo. Jesus desceu na laje da minha casa, pegou na minha mão e me ensinou a voar. Onde é que tem simbolismo nisso? Ou qual seria o objetivo de um simbolismo desse, se fosse simbolismo? Então, essa senhora, ela fica, ela sabe aquela coisa de você vai tentando emendar e vai ficando pior? É isso aí, ó. Toda vez que ela vai explicar alguma coisa, ela piora a situação. Nalva, muito obrigado. Grande abraço aí para a Feira de Santana. A princesinha do sertão, né? Fica ali pertinho de Salvador. Feira de Santana, terra do Felipe Lins também, do Elton Matos, da Kátia do canal Rosa de Saron Variedades, né? Feira de Santana, segunda, a segunda maior cidade, né? Da, da Bahia, em Salvador, depois Feira de Santana. Vamos lá. É isso. Com palavras humanas, é muito dificultoso. Vocês veem quando Deus representou o dom da ciência. Numa mulher que eu descrevi ela, como ela era, e de que parte do céu ela vinha. Era como se viesse da lua, era como. Era semelhante, como João usa essa expressão no livro do Apocalipse. Ele fala, era espírito semelhante a rã, lá quando ele fala, né? Glória a Deus. Tinha a semelhança de rã. Então, ele viu o mar de cristal também. Ele diz que era semelhante ao mar de cristal. O ouro que ele viu as pessoas ali em cima cantando. O cântico novo. Ele fala que é semelhante, porque nós não temos como descrever as coisas. Ela não diz semelhante. Repito, ela dá literalidade. Aí eu vi, ela diz que viu pés de uvas, mas essas parreiras, esses pés, as uvas nasciam em árvores altas. E as uvas eram como pedras preciosas. Que ela quis pegar. Não, você não pode tocar nessas uvas. Então, ela dá literalidade. Ela não diz eu vi como. Primeiro que ela não viu nada. Se ela tivesse visto alguma coisa, ela teria aceitado o meu desafio. Ela não viu nada. Não vê nada. Então, ela não diz eu vi como se fosse. Ela disse que viu, que pegou, que entrou em salas, que tocou. Que entrou em casas, que tem casas que estão em obras no céu, estão sendo construídas. Viu casas assim ainda precisando rebocar. Ela dá literalidade. Ela quer comparar uma visão profética, que é a visão do... A visão apocalíptica, a visão apocalíptica quer dizer uma visão revelada, por revelação. Porque apocalipse é isso, revelação. Então, o que é que acontece? Ela pega uma coisa e sem nenhum tipo de contextualização, ela quer... Ela quer dar crédito a tudo que ela diz. Porque a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Eu não estou dizendo que a Bíblia é herética. Eu estou dizendo que todas as heresias, claro, para ser heresia, tem que ser tirado de um livro. Principalmente quando se considera um livro sagrado. Para os cristãos, a Bíblia é um livro sagrado. Principalmente para aqueles que são... Tem gente que extrapola, né? Chamada bibliolatria. Mas, assim, apesar dos erros na hora da tradução, das interpolações, da transliteração que mexe e muito, ou transforma, ou dá outro sentido àquilo que foi dito. Essa senhora que está na tela aí não sabe nada disso, viu? Nada. Ela não sabe o que é isso. Para suprir ou para maquiar a ignorância dela, ela traz para dizer que ela vê no mundo espiritual e não vê nada. Não vê nada. Ela leva muita gente a perder tempo ali dentro, ouvindo esse tipo de coisa, esse tipo de argumento lá dentro das igrejas dela. Mesma coisa. E vai reproduzindo. Porque as pessoas que estão lá, que estão sendo formadas, elas estão reproduzindo esse tipo de argumento. E um inventa... Quer inventar mais do que o outro. Olha, eu vi aqui... Não teve aquele lá? Ah, eu vi... Aí chegou, eu vi um monte de presente. Eu vi aqui o celular de todo mundo tocando. É Deus me disse que todo mundo está recebendo o presente. É, ele falou. Ele falou lá. Vocês ouviram? Então, eles vão inventando. Vão multiplicando esse tipo de coisa aí, ó. Infelizmente. Infelizmente. ...do céu com palavras humanas. Então, eu disse que o dom da ciência foi representado numa mulher. E eles ficaram falando que eu via manjar isso e aquilo. É, mas eu conheço esse bicho, né? Que é... Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É... Isso é muito sério. Primeiro. Ela falou que viu uma mulher e essa... Ela falou mesmo. E essa mulher anda com ela. O dom da ciência. Que dom da ciência essa senhora tem? Nenhum. Nenhum. Ciência... Bíblicamente falando, principalmente, ela não sabe. Que dom da ciência ela tem? Não tem. É... E ela disse que essa mulher não parou mais de andar, né? Ao lado dela. Isso é literal. Aí, ela comete um crime. E ela cria provas contra ela. Por quê? Por menos que eu acredite em algo de uma religião... Ah, Rá, então por que você confruta? Porque ela diz professar a mesma fé que a minha. Por isso que eu reajo. Se ela fosse candublesista, se ela fosse espírita, se ela fosse... Entendeu? Por quê? Porque a lei, ela dá o direito da pessoa... Professar a fé dela. Não que ela quiser boitatá, bula sem cabeça. Na cuca. Agora, por contanto que eu, a pessoa, não diga professar... Porque quando ela entra nessa seara... Quando ela entra nesse campo usando a Bíblia e se dizendo cristã... Aí entrou no meu campo. Aí eu tenho que defender. Aí eu tenho que usar da apologia justamente para... Da apologética, melhor dizendo, perdão. Não é da apologia, é da apologética para refutar. Então, assim... Um advogado. O advogado está ali. Se tem uma pessoa que se diz advogada, mas não fala lhe é concreto... E, na verdade, a pessoa é uma impostora... É uma pessoa que não é advogada ou advogada coisa nenhuma... O advogado vai se apresentar e vai dizer... Esse cara, a pessoa aí não é. E tudo que está falando aí... Com relação ao Código Penal, com relação ao Código Civil... Com relação à Constituição... Tudo isso aí, está tudo errado. Por quê? Porque entrou no campo do advogado. Porque se essa senhora fosse... Agora, quando ela ataca a religião do outro... Você concordando com ela ou não é crime. Porque ela é uma pessoa pública. E ela ataca a religião dos outros. Ela ataca o catolicismo. Ela ataca as religiões... De matrizes africanas. Então, é... Ou de matriz africana. Enfim. Isso é crime. Isso não pode ser feito. Isso aí entra na intolerância religiosa. Você agredir. Quer dizer, você tem que aceitar o que essa senhora... A pitologia dela, você tem que aceitar. Agora, ela pode atacar quem ela quiser. Né? Vamos lá. Demônio com o dente de vampiro, ela não tem nada a ver. É uma pombagira comandante com casco de jacaré. Ela não tem nada a ver com aquela mulher. Ela se finge. Porque o diabo foi cidadão do céu e esses anjos que caíram com ele... Que são os Exu que baixam no povo aí nos candomblé da vida... Esses Exu que baixam no espiritismo... Eles foram... Ela já está aí, ó... Que baixam no espiritismo... Ela já está completamente equivocada. Essa mulher não sabe nada. E volto a dizer para vocês aqui... Eu... Por menos que eu acredite... Eu não posso atacar... Não posso atacar a religião do outro. Os Exus. Já começa errado. Os Exus. Não existe esse Os Exus. Essa senhora talvez esteja querendo falar Os Orixás. Que ela não sabe nem o que é também. O que as pessoas não sabem... É que candomblé... Candomblé... Não é uma religião... Mas a fusão... De várias religiões... Vindas do continente africano. Envolvendo, inclusive, a mitologia africana. Então, você tem o banto... Você tem... Você tem outros... Esqueci os termos agora... Vai depender se é Angola... Se é Moçambique... Se é Guiné-Bissau... Dentro da religião... Vou chamar assim... Me parece que é banto... Você tem os Orixás... Aí dentro de outro... Já é outro nome... Já é um outro tipo... Como você tem a mitologia grega... Que é ocidental... Você tem a mitologia africana... Onde... Deuses... Entre aspas... Viu, senhora Nadir? São cultuados... Tá? São... Seres que foram divinizados... Segundo aquela região... Aquele país... No continente africano. Então... Com... Essa mancha... Na história da humanidade... Que foi a escravidão... Com a... Digamos assim... Quando essas pessoas... Esses seres humanos... São trazidas... Trazidas... Ou trazidos... Né? Do continente africano... Pra cá... Então... Veio gente de Angola... Veio gente de Moçambique... Veio gente de Guiné-Bissau... Veio gente de várias partes do continente africano... E aqui... Eles se reuniram... E fizeram... Uma espécie assim... De... De... Sincretismo... Viu, senhora Nadir? Ela não sabe nada disso... De sincretismo... Onde teve ali a... A região... O Banto... O G... Mais ou menos... É... Tem lá... Eu não... Né? Então... Houve o sincretismo... Por quê? Porque... Esses povos... De vários países do continente africano... Eles se juntaram... E criaram... Ou... A fusão... Dessas religiões africanas... Aí vem o candomblé... Que significa... Casa onde se toca a tabaque... E ali... Essas religiões... Senhora Nadir... Viu? É... Elas... Africanas... De matriz africana... Elas se juntaram... E formaram... O que é chamado hoje de candomblé... Aí, senhora Nadir... Houve... Aqui no Brasil... Chamado branqueamento do candomblé... Aí criaram a umbanda... Por isso que... Iemanjá... Ela é branca... Não é negra... Ela é branca... Foi para satisfazer a elite branca... A elite branca queria... Digamos assim... Uma... Né? Uma... Também... É... Vá lá... É... Trazer ali um culto... Aí cria-se a umbanda... Tá? Mas é um... A umbanda é como se fosse dissidente... Da... Do candomblé... Ou dessas religiões... Bom... É... Insuma isso aí... Tá? Insuma... O que eu quero dizer com isso... Essa senhora não sabe o que diz... Não sabe o que fala... Mistura... Porque para você dar uma informação... Você tem que dar com precisão... Com precisão... Essa senhora não estuda nada... Ela fala... Os Exus... Os Exus... Ah... Aí não sabe de nada... Ah... Porque... Os candomblés da vida... Ela não sabe o que ela está falando... Aí... Por mais que você discorde... De qualquer religião de matriz africana... Você não pode publicamente... Eu estou falando que isso é lei... Eu não estou dizendo que isso é o que eu estou falando... Não é lei... Você não pode atacar a religião do outro... Não pode... Porque a pessoa tem a liberdade de professar... Nem Deus... Nem Deus... Sai destruindo... Mandando raio... Acabando com tudo... E senhora Nadir... Sabe por que a senhora tem liberdade... De falar o que a senhora fala... Eu não digo de atacar os outros não... Viu senhora Nadir... Eu digo de professar sua fé publicamente... Porque foi um candomblésista que fez isso... Meu conterrâneo Jorge Amado... Quando o deputado federal... Candomblésista... Inclusive... Que criou a lei de liberdade de culto... Então vejam como são as coisas... Vejam como são as coisas... E essa senhora... Ela pratica... Uma coisa atrás da outra... Falando nisso aqui... Para vocês... Lembrando que... O nosso curso de soteriologia... Gente... É pessoal que tem interesse... Entre em contato comigo... Está pertinho de começar... E eu vou deixar aqui na tela... O meu número de WhatsApp... Mais três cinco um... Nove meia sete... Cinco sete cinco meia cinco um... Está logo aqui abaixo... Tá? Não esqueça o sinal de mais... Esse sinalzinho de mais aqui... Tem que ter... Mais três cinco um... Nove meia sete... Cinco sete cinco meia cinco um... Me pergunte sobre o curso de soteriologia... Que é a doutrina da salvação... Que nós vamos tratar... De vários assuntos ligados... Vou falar sobre monergismo e sinergismo... Que foram apelidados de calvinismo... E arminianismo... Vamos falar... Vamos pegar muitas coisas relacionadas... Principalmente ao charlatanismo... Que mente sobre o inferno... Sobre céu... Essas idas ao inferno... Sobre... O inferno é isso que eles dizem... Com compartimentos... É aquilo que está lá naquele livro... Horroroso... Que eu não passei da quinta página... A Divina Revelação do Inferno... De Mary Baxter... Que acabou inspirando aí... Que parece a senhora Nadir... Então entre em contato comigo... E eu mando para você... Tudo sobre o curso... Está aqui o meu número logo abaixo... Mais... Mais... Três cinco um... Nove meia sete cinco sete cinco... Meia cinco um... E eu passo para você aí... Você analisa... E vê se vai querer fazer ou não... Está bom? Mas vamos dar continuidade aqui... Vamos lá... Os anjos caídos... Eles conheceram o céu... Eles viveram no céu... Então eles imitam... Eles querem carregar a imagem... Que eles tinham no céu... Mas amados... Ô senhora... Deixa eu falar uma coisa para a senhora... A senhora... É... Realmente... Deixa quieto... Não conhece... Não sabe... É... De algumas coisas... Você pode falar... Pode... Falar isso que ela está falando... Dentro... De um espaço... Digamos assim... Com pessoas que... Professam a mesma fé... Porque tem... Umas pessoas que tiram de valente... Dizer que está... Mas eu estou falando em nome de Deus... Gente... Deus... Não... Eu usar o nome... Deus... Que não é nem nome... Isso não é nome... Deus... Não é nome... Mas... Eu não posso usar... Esse título... Ou esse termo... Como queira... Para dizer o que eu quiser... E dizer que estou defendendo... O reino de Deus... Não existe isso... Tá... Não existe... Vamos lá... Eles não tem mais... Aqueles corpos... Não são os ericais... Eles perderam... Quando na ira de Deus... Durante a ira de Deus... Quando os expulsou do céu... Pastor João Pereira... É... Gente... Vocês não estão vendo... Que essa mulher tem problemas mentais... É... Eu não acredito que ela tenha problema... É... Ela não... Né... Agora... Pastor João Pereira... O engraçado... Agradeço a sua audiência... Né... É que muita gente está seguindo essa senhora... Não sei se o senhor sabe... Mas essa senhora já está com seis... Sete templos... Inaugurados... E... Batizando gente... À torta e à direita... Essa senhora tem templos... Que são frequentados por... Cri... Inolescentes... E essa senhora está produzindo... O exército... De pessoas... Que reproduzem o que ela diz... O problema é esse... Porque se fosse ela... Sozinha falando... E ninguém estivesse ligando... Mas ela está produzindo... Fazendo discípulos... A imagem e semelhança dela... Hã... É... Então... É... Poderíamos ignorar... Se... Como eu disse... O que ela dissesse... Não fizesse efeito nenhum... Mas faz... Como... Não é só ela não... Tem muitos impostores aí... Muitos malandros... Inclusive se passando por pastores... Está enrolando muita gente... Enganando muita gente... Vamos lá... Eles perderam... Porque isto eu vi... Isto eu vi... Isto eu vi... Eles não têm mais... Aqueles corpos... Que eles tinham no céu... Então eles colocam esses corpos... Como fadas... Na televisão... Como... É... O unicórnio... Que tem lá no céu... Eles colocam... Que tem cavalos... No planeta das crianças... Tem cavalinho... Unicórnio... Como tem lá no céu... Está vendo você... Unicórnios... Como tem lá no céu... Vocês ouviram aí... O que ela disse... Não é simbolismo... Ela disse que tem... Unicórnio no céu... Uá... Vamos lá... Aí eles fazem os desenhos dos pequenos pônes... Tem as terras dos arco-íris... Que eu já vi... Aí eles põem também tudo isso na televisão... Porque eles viram lá no céu... Esses demônios viram... Então... Deus me deu tudo isso em revelação e visão... Quando me arrebatou... Aí os carnudos... Não é... Os carnais... Eles não compreendem... Então... Não compreendem... Porque é difícil explicar com palavras humanas... Não é... Glória a Deus... Ou seja... Ela não viu nada... Ela diz que viu unicórnio... Então não viu... Porque ela diz que é difícil descrever... Ela diz que viu unicórnio... Que viu barquinhos... Que viu arco-íris... Só que o que ela viu não é... Ou seja... Ela não viu nada... Então... Aí você não entende... É literal ou não é... Ela diz... Ah... É difícil descrever... Ó... Eu vi o arco-íris... O que é que tem que sair de simbolismo? Eu vi um arco-íris... Ah... Eu vi... E ela não sabe nem o que é arco-íris... Se perguntar... Ela vai dar Google aí... Vai pesquisar... Mas se chegasse aqui... Eu estivesse ao vivo com ela... O que é que forma o arco-íris? Ela não sabe... Ela pensa que talvez o arco-íris... Seja pintado mesmo assim no céu... Né? Deus chega assim e pinta... O que é que forma o arco-íris? Se eu estivesse ao vivo com ela... Posso ser que depois ela faça um vídeo... Responder... Porque dá um Google aí... Pesquisa... E vai explicar... Mas... Ela não saberia dizer... Eu vi um arco-íris no céu... Ó... Um arco-íris no céu ela viu... Tá? Tá lá no céu... De glória... Lá tem um arco-íris... Ah... Eu vou te contar... Vamos lá... Eu vi... É muito difícil... Lá no céu eu vi... Terras... Ó... Que tem as estações... Como se fosse... Invernal... Outonal... Ó... Estação de veraneio... Tá vendo? Estação de veraneio... Eu vou esquiar lá no céu... Quando for inverno... Me diga lá onde é que tem... Viu... Senhora Nadia... É... Tem... Tem... Outono... Inverno... Primavera e verão... No verão... Claro... Eu vou pegar uma bela praia... Né... Vou até preparar meu bronzeador... Mas como ela diz que eu vou pro inferno... Não precisa... Ela já é quente mesmo... Né... Aí vai... O bronzeamento já vem... Naturalmente... Não precisa esse negócio de verão... Mas que no céu tem outono... Inverno... Primavera... Meu Deus... Se você perguntar pra essa senhora... Se perguntar pra ela... O que é que causa as estações do ano... O que faz com que o mundo... No planeta... Nosso planeta... Tenha... Ela não sabe... Não sabe... Se perguntar se agora não... Ela pode dar um Google depois aí... Ficar sabendo... Mas ela não sabe... Que tipo de movimento a Terra... Né... E que faz com que... Ela não sabe o que é isso... Pra exceção dos equinócios... Essa senhora não sabe... O que é... A... 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 Não sabe... Aí ela acha que no céu... Na eternidade... Tem as estações do ano... Outono... Inverno... E outra... Você parte... De uma parte... Opa... Eu quero verão... Aí tem uma parte do céu... Que é verão... Vou pegar uma praia celestial... É... É isso aí... A praia da boa viagem celestial... Não tem... Vou lá... Parece que em Recife... Não é isso que tem a praia da boa viagem... É... Eu vou lá... É... Pro céu tem que ser boa viagem... Né... O... O... Do inferno é da má viagem... Da má viagem... Vocês entenderam... E... Ah não... Mas agora eu quero esquiar... Eu vou lá na parte do céu... Onde é inverno... Não... Vou fazer um churrasco... Vamos lá... Otonal... Como se fosse feito de uma geleia... De uma relatina... E eu queria provar... Mas não me foi permitido... E eram várias colinas... E não eram os pés de uva como... Dava caixa semelhante a uva... Iguals da terra... Mas como que eu vou descrever essas uvas... Elas não são da terra na verdade... Então os carnais não compreendem... E eles estão atacando a missionária Cristina aí... Esse carnudo aí... Né... Do voo do Satanás... Esse carnudo aí... Do canal voo do Satanás... Poxa... Acabou até meu café... Tomar o café... Acabou... É... Rapaz... Vou te contar... Ela já chamou o canal aqui... De voo dos demônios... Voo do Satanás... Né... Ela tem esse negócio aí... Não... Fico com raiva não... Não tem problema nenhum... Né... É... Não tem problema nenhum... Mas é assim que uma pessoa que já foi no céu... Tantas vezes... Né... Se irrita à toa... Chamar o canal voo do Satanás... Né... Ela poderia... Se eu tivesse... Visto... É... Sabe... O... O... O mínimo possível... Que essa senhora já viu... Eu... Eu teria uma paz tão grande dentro de mim... Que podia me xingar do que fosse... Poderia me xingar do que fosse... Eu não teria esse tipo de reação aí... Pra pessoa que já foi tantas vezes ao céu... Pra pessoa que já... Já fez tanta... Né... Teve com Jesus... Foi com Jesus na parte do céu... Onde é o outono... Era pra essa senhora ser de uma serenidade... De uma... Paz... Tão grande... Mas ela não... Ela ataca o voo do Satanás... Esse carnudo do voo do Satanás... Né... É... Tá certo... Vamos lá... Tem outro lá de Pernambuco... Né... Ih... Que tá atacando... Porque eles são canais... Então quando Deus... Por exemplo... Ela viu o Senhor Jesus... Ou foi Deus... Eu não me lembro a expressão agora que ela usou... Olha a missionária dela que falou... Ela nem sabe a expressão... Não sei se ela viu Jesus ou se viu Deus... Eu nem lembro a expressão que ela usou... Né... Nem sabe... Era pra saber... Porque Jesus deveria ter dito pra ela... Que ela diz que conversa com Jesus... Minha serva... Foi eu que estive lá... No batismo... Ou não... Minha serva... Foi meu pai que esteve lá com a mão na água... Mas ela nem sabe o que foi que a missionária disse... Ah... Não lembro não o que foi que ela disse... Ela viu Jesus e se viu Deus... Mas Jesus não é Deus... Segundo a concepção dela... Ou não... Hein, senhora Nadir... A senhora é testemunha de Jeová... Não sei... Porque o pessoal das testemunhas de Jeová... É que não consideram Jesus... Consideram... Eles consideram Jesus como criatura... Um ser criado... Mas... Pelo que ela professa... Ela diz acreditar... Então ela... Ela não sei... O que é que ela pensa... O que é que ela diz... Mas é que ela não sabe de nada... Porque ela... Ah, não sei se foi Jesus ou se foi Deus... Deve ter sido Genésio... Né... O... O... Genésio... Não foi Jesus... Foi o Genésio que esteve lá... E ela confundiu com Jesus... Vamos lá... Lá no batismo... Se inclina... Ou... Ele se ajoelha... É uma coisa que chamou a atenção... O símbolo disso... Espiritualmente falando... Algo chamou... Despertou... O interesse de Deus... Olha... Deus... O Deus dela... Que é um Deus mitológico... Não sabe de nada... Ai... Que batismo lindo... Vou lá embaixo... Botar a mão na água... Para ver se está quentinha... Ou se está geladinha... Ai... Quem sabe... O Deus dela se surpreendeu com o batismo... Né... Naquela represa... E aí... Ele chegou lá... E... Vou esquentar um pouquinho essa água... Eu vou esquentar... Vou botar a mão ali... Para dar uma... Não vai ficar quentinha... Está tão maravilhoso... Essa... Essa... Esse batismo... Porque o Deus dela se surpreende... É... Ele vive... Como nós... Né... É... Nós... Vivemos... Eu fiz até um vídeo aqui... Uma live falando sobre a questão do tempo... Então... É... O Deus dela... Ele... Vive a nossa cronologia... Ele... Ele... Ele vai se surpreendendo... Ai... Que batismo lindo... Ah... Vou lá embaixo... É... Vou lá... Me ajoelhar a botar a mão na água... Porque... A pastora Nadir chamou a minha atenção agora... É... Chamou a minha atenção... E eu vou lá embaixo... Ver esse negócio... Ah... Ah... Despertou... Viu carnudos... Que me ouvo... Bisteca de terceira... Pendurada no açougue... Se converta... Se torna uma pessoa espiritual... Entre... Mergulhe no oceano do espírito... Para você compreender... As coisas espirituais... Bisteca de terceira... Pendurada no açougue... Né... É... Bisteca... Aos termos que a pastora... Ora... Celestial... Usa... Bisteca... É... O voo do satanás... Bisteca de terceira... Pendurada no açougue... É... Mais o que? É... É... Sapo venenoso... Cobra da língua bifurcada... O que mais, gente? Lembra aí... Urubu Pungá... Né... E... Haja termos aí... Dela... Depois vou fazer um dicionário... Para vocês... Tá... O dicionário nardiniano... É... Português... Nardinês... Nardinês português... Para traduzir esses negócios aí... Vamos lá... Então... É que chamou a atenção de Deus... Aquele batismo... Imagine que Jesus é o Deus... Só um tolo vai acreditar nisso... Só um idiota... Não é? Vai achar que Deus inclinou para mim... Ou para a igreja... Nós é que temos que nos inclinar para ele... Percebam que a questão aqui... Olha só... Ela afirma... Ou reafirma... Ou ela endossa... O que a missionária dela diz... Vocês perceberam aí... Olha se Deus ia se inclinar para mim... Ou seja... Ela está dizendo que foi Deus mesmo que esteve lá... E se inclinou para botar a mão na água... O Deus dela... Repito... O Deus dela... Né... Vamos lá... De maneira nenhuma Jesus vai se inclinar para ninguém... Ele já fez isso no Calvário... Ele já se humilhou no Calvário... Para salvar os homens... Para pagar a dívida dos pecadores para o Pai... Glória a Deus... Como que Jesus vai fazer uma coisa dessa? Glória a Deus... Agora anjo sim... Anjo... Eu já vim fazer gesto de inclinar saudão... É uma saudação... Senhora Nadir... O anjo com ela, né... Ela estava ali... Quando ela chegou para o anjo... O anjo... Senhora Nadir... Pastora Nadir... Senhora não... Se chama pastora... Senão ela não gosta... Pastora Nadir... O Gabriel... Se inclinando para ela... Né... É... Ave agraciada... Né... É... Vamos lá... Vê como o anjo saudou Maria... Glória a Deus... Lá em Nazaré... Glória a Deus... O anjo Gabriel... Ele saudou com palavras... Ele disse... Salve agraciada... Ou no texto que eles... Olha... Não fale de Maria... Porque a senhora tomou o lugar de Maria... Né... Ela tomou o lugar de Maria... Porque... O anjo Gabriel... Apareceu para Maria... E... Salve bendita... És tu entre as mulheres... Né... E... E tal... O anjo... Ela não... Ela viu Miríade... Ela foi direto para o céu... Ela foi para o céu... A Maria... O anjo veio... O Gabriel... Ela viu Gabriel... Miguel... Rafael... Josuel... E por aí... Emmanuel... Ela viu todo mundo... Ela disse... Né... E ela viu os anjos lá... Quer dizer... Uma legião de anjos... Ela foi para o céu... Não sei quantas vezes... Foi para o inferno... Quem é Maria... Perto dela... Então... Ela diz... Olha... O anjo lá... Saudou Maria... Né... Que foi aquela vezinha... Imagine... O que esses anjos não fizeram com ela... Né... Costumava falar... Na língua romana... Né... Ave Maria... Cheia de graça... Quer dizer... Salve... A graciada... Glória a Deus... Ave... Na língua romana da época... Quer dizer... Salve... Quando se dizia... Ave... César... Olha... Que poço de conhecimento... Né... Ave... Romano... Na língua romana... Quer dizer... Vamos lá... Salve... César... Vida longa... César... Os irmãos entendem... Então... Eles ficam na caduquice da letra... E Paulo diz que a letra mata... E não se deixa persuadir... Pelo Espírito Santo... Não deixa a palavra entrar nas suas mentes... Amados... A gente tem que estar com a consciência cativa... A palavra de Deus... E sultaram a irmã Cristina... Às vezes o vaso... Amados... Que está entregando... O recado... Nem ele mesmo... Às vezes... Deus dá o discernimento... Que está entregando o recado... Né... Para eles... É recado... Está entregando o recado... É... Deus manda dar recado... Então assim... Ela disse literalmente... Agora eu pergunto para vocês... Qual o propósito nisso... De Deus mostrar para a missionária dela... Capôneis coloridos... Arco-irizinho... É... Cachoeirazinha... Que com o propósito nisso... Espiritualmente falando... Porque se você tem um livro profético... Cheio de simbolismo... Existe um propósito... Um objetivo naquilo ali... Inclusive para a época que foi escrito... Tinha que ter realmente... De uma forma codificada... E... Quando você diz assim... Olha... Eu vi... Um ser... Com quatro cabeças... Uma cabeça de águia... Uma cabeça de boi... Uma cabeça de... De cordeiro... Uma cabeça de homem... Por exemplo... Isso é simbolismo... Se você pegar e dizer que é... O lá visão dos querubins... É simbolismo... Agora... Isso aí não... Arco-íris... Poneizinho... Cachoeira... Uma arquibancada cheia de anjos... Ah... É... Não soube... Claro... Isso é invencionista... Senhora Nadir... Eu acho que a senhora... Deveria aceitar meu desafio... Eu não sei por que o medo... De aceitar o desafio... Porque eu não botei a vida de ninguém em risco... Muito pelo contrário... Eu me propus ir a Santo André... Na igreja dela... E juntar ela... As missionárias dela... Os obreiros dela... E botar ainda de contrapeso... O Chico... O Chico... É... Da Federal... Bota todo mundo lá... E estende a mão para o meu lado... E eu vou dizer assim... Com essas palavras... Vocês... Mentem... Deus não mostra nada para vocês... Se o que eu falar na igreja dela lá... Eu estiver errado... Eu vou cair endemoniado no chão... Mas se não acontecer absolutamente nada comigo... Vai ficar a prova de que Deus não mostra nada para eles... Como nunca mostrou... E essa senhora nunca foi ao céu e no inferno... Agora é porque ela não aceita... E diz... Vem aqui... Diga... Faça um vídeo publicamente... Pode vir... Eu vou... Hã? Eu vou... Está bem? Só que ela não vai aceitar... Ela não vai aceitar... Vamos lá... Eu tenho muitas coisas para falar... Muitas experiências... Porém... Deus não me deu o discernimento de algumas coisas... Que eu estou orando para passar para vocês... Para me entender o que é aquilo que eu vi... No céu e no inferno... Para poder eu dizer a vocês... Eu não vou abrir a boca... Loucamente... De qualquer maneira... Irmãos... Eu nunca menti para vocês nesse YouTube... Nunca menti para vocês nesse YouTube... Não... Quem disse isso? Ó... Percebam... Que ela diz que está orando... Para que Deus revele as coisas para ela... Para que ela possa dizer... Para não dizer loucamente... Significa que o que ela já disse... Já tem interpretação... Olha que tem simbolismo nisso... Porque se ela contou... É porque Deus já deu interpretação... Logo quando ela diz que viu arco-íris... Literalmente... Ela está dizendo que viu arco-íris... Que viu unicórnio... Que viu uvas... Árvores com uvas... Que parecem pedras preciosas... As estações do ano no céu... Um compartimento com verão... Outro com inverno... Outro com outono... Outro com a primavera... Ela viu laguinhos... Com pessoas conversando debaixo d'água... Tudo de vestido... E de calça comprida... E aquela coisa toda... Conversando embaixo d'água... Com os barquinhos... Com os bichinhos... Esculpidos... No casco do barco... Esse tipo de coisa... Acho que os ursinhos carinhosos... Provavelmente... Então... Então já está revelado... Não existe simbolismo aí... Não existe... E ela diz que tem outras coisas... E ela diz... Olha... Eu nunca menti para vocês aqui nesse YouTube... Não... O que é isso? Tudo que Deus me mostrou... Eu falei conforme... O que eu vi... E o que eu entendi... Glória a Deus... Para os amados irmãos... Agora vem esse povo... Que não é espiritual... Que vive na carne... Glória a Deus... Não acredita... Vive na incredulidade... Ataca o canal... Falando no canal... Meus amados irmãos... É... Nós não temos... Redes sociais... Já foi avisado... Não temos redes sociais... Não tenho... Só tenho... O canal no YouTube... Tem... Pessoas aí... Que nós vamos denunciar... No YouTube... Nós vamos denunciar aí... Para a plataforma... Que estão com o canal... Eu... O... O... Miriam Santana... Eu nem acredito... Porque... Eu fiz um estudo sobre Atlântida... Na... Na faculdade de História... No primeiro semestre... Com a... Queridíssima professora... Janete Rouris... E eu lembro que o primeiro trabalho... Na faculdade de História... Foi com relação... A Atlântida... Existe... Indícios... De que Atlântida... Realmente existiu... Tá? Uma civilização avançada... Provavelmente... Ali... Naquela região do Mar Egeu... E o próprio Platão... Fez referência... A Atlântida... E que havia uma civilização... A... É... Avançada... Era uma ilha... Uma das ilhas... Né? Porque nós temos... A Grécia Peninsular... E a Grécia Insular... Então... É... Dentro das... A Grécia tem cerca de seis mil ilhas... É... Lesbos... E... Creta... E tantas outras... Outras ilhas... Né? É... Tem uma que eu quero até... Ver se um dia eu ainda conheço... Que é a... Poxa... Fugiu o nome agora? Mas... São várias ilhas... Cerca de seis mil ilhas... Tem a Grécia... E uma dessas ilhas... Teria comportado... Uma civilização avançada... E essa ilha sucumbiu... Houve um cataclisma... E... Mas... Foram encontrados ali... Objetos e tudo mais... Um sistema sanitário... Inclusive... Bastante avançado para a época... E que provavelmente... Não essa coisa que criaram... De Atlântida... De não sei o que... Que... Se torna um pouco de mitologia... Mas que existiu sim... Uma civilização avançada... E isso como eu disse... Foi objeto de estudo na... Na... Na minha faculdade de História... Vamos lá... A Casa da Pastora... Mas não é o nosso canal... A gente já vai fazer a denúncia... Né? Então... Siga sim... O nosso canal... Não perca tempo... Com esses debochados... Ó... Que estão por aí... De vez em quando me mandam... Né? Para me ver os debochos... Eu não vejo... Assistam o meu canal... Ela disse... Né? Não percam tempo... Com esses debochados... É para assistir o canal dela... Gente... É... Vou te contar... Vamos lá... Porque Deus disse que vai dar a paga um por um... E o Senhor disse que já está dando a paga... Tem um aí... Que está com a vida de cabeça para baixo... Que Deus me mostrou... Está... Perdeu pessoas da família dele... Já teve luto... E o Senhor tem... Ela fala com... Um certo ar de... De prazer... Tem um aí que está com a vida toda... Já perdeu uma pessoa da família... E ela fala com um ar de vitória... Né? De que Deus matou porque... Está falando da... Olha a senhora... A senhora... Cuidado... Né? A Flor Delis... Usou muito o nome de Deus... Por um tempo... Inclusive dizendo que Deus faria justiça... Então cuidado... A senhora está se achando muito... Né? No nível muito elevado e superior... Cuidado... Cuidado... Porque... Então ela se vangloria... Ela sente prazer... Né? No... Na que... Alguém aí que eu não sei quem é... Perdeu gente da família... Está com a vida de cabeça para baixo... Vocês lembram que eles... Botaram data para eu... Descer sepultura? Aquele boca de motor lá... Inclusive o boca de motor... Quando ele conheceu essa senhora... Que ela... Deu crédito para ele... Ele disse que eu não passaria de 2020... 2021... É... Parece que foi 2021... Que Deus chamou a história para ele... Que eu não passaria... Não viraria 2022... Estamos em 2023... Por aí vocês tiram... Depois lançou Praga de novo... E... E essa senhora é assim... Claro que vai acontecer... Sempre algo com alguém... Principalmente na família... Estamos sujeitos a isso... Agora ela não fala... Quando é da parte dela... Ela não diz... Né? Mas senhora... Cuidado viu... Porque eu tenho testemunhas... De que... A senhora... E a mão de Deus... Pode pesar... Na vida da senhora... Porque o que a senhora diz... É invenção... É invenção... Se não é... Aceite meu desafio... Eu vou a Santo André... Aceita o desafio... Como? Mostrado... Que a espada... Não vai sair das costas desse homem... Que debochou muito de mim... No início dos vídeos... Enquanto eu não me pedir perdão... O senhor disse que... Barranjou-lhe a espada... E a espada vai ficar nas costas dele... Até o último suspiro... Rapaz... Enquanto não pedir perdão... A ave nadir... Né? Não pedir perdão... A... Poderosa Nadir... Não tinha aquela... Era Xirra... Né? Era Xirra... Que era poderosa Xirra... É o quê? Né? É... Não pedir perdão pra ela... Eu não sei nem que é esse aí... Que ela tá falando... É... Eu não sou... Eu não sou... É... Essa pessoa... Né? Eu não tô desde o início dos vídeos dela... Eu tô achando que é o André Carpano... É... Que era quem fala desde o início... É o André Carpano... Não sou eu... Mas ela disse que tá com a espada nas costas... Enquanto não pedir perdão pra ela... É... A espada não vai sair das costas... Que eu tenho que chegar lá... Perdão... Pastora Nadir... Nobilíssima... Né? Grandissíssima... Magnífica... Pastora Nadir... Me perdoe... Gente... Isso é brincadeira... Né? Vamos lá... Por ter tocado nas revelações do Senhor... Na minha vida... E outros que o Senhor vai pegar... E já tá pegando... E outros já tão sepultados... Deus me mostrou esses dias... Agora já tão aí... E vão orar muito por ela... Pra irmã... Já tão perseguindo a irmã Ruth... Vão orar muito por ela, amados... Porque Deus tá dando ministério a ela... De experiência... De visão... De arrebatamento... Que já tão querendo matar a nossa irmã Ruth... Que tem o canal aí... Ruth... Vivendo a sã doutrina... Glória a Deus... Que eu tenha acompanhado os vídeos... Que ela manda... Ela viu muitas coisas que eu vi... E muitas coisas que ela viu... Como o reino marinho... Eu não vi... O reino marinho... É mesmo... Ela viu o reino marinho... Gente... É... É... Avatar... Não tem o filme novo do avatar... Né... Né... Esse pessoal fica assistindo esses filmes... Netflix... Globoplay... Netflix... É... Qual é o outro aí? A... A... Prime... Aí fica assistindo esses negócios... Aí fica assim... Ela viu o reino marinho... Avatar... Ela assistiu o avatar... Dormiu de barriga cheia... Sonhou com o avatar... E disse que viu o reino marinho... A mulher disse que viu lá na porta da igreja dela... Cavalo marinho tomando conta... Leão... Cavalo marinho... O diabo a quatro... Ela viu lá... Protegiu... Que tinha uma rede... Em cima da igreja... É... Protegendo pros demônios não descerem na igreja dela... Pronto... Aceita o desafio que eu tô indo na igreja da senhora... Em Santo André... Viu? Vamos lá... Mas eu já pude ver sereias... Que são demônios... Já expulsei sereia... Do meus caminhos... Que... Elas se atravessaram por obra de macumbaria... Né... Por feitiçaria... Glória a Deus... E... Vamos orar pela nossa querida irmã Ruth... Que tá... Contando as experiências... Já tá... Recebendo os ataques... Do inferno... Através de crente... Não é de católico... Não é de crente... É crente... É crente carnal... É o que eu tô falando... O crente carnudo é que nos persegue... Glória a Deus... Os católicos me respeitam muito... Glória a Deus... E eu respeito eles... E prego a verdade a eles... Glória a Deus... Mas com respeito... Então meus amados irmãos... Quero falar... Aqui das presilhas... Vocês me pediram... Eu uso... Esse pentinho aqui... Pra prender as vezes... Que o meu cabelo... Depois da menopausa... Só Jesus na causa... Ela tá reclamando do cabelo... Que depois da menopausa... Tá vendo vocês que ela... Eles têm essa coisa de qualidade... O tipo do cabelo... Se o cabelo é bom... Se não é... Vocês perceberam aí... Que ela falou agora... Ah... O meu cabelo depois da menopausa... Só Jesus na causa... Até rimou, né? Agora você tá preocupada... Com o cabelo... Se o cabelo tá bom... Se não tá... Se tá caindo... Se não tá... Se tá parecendo cabelo de púdol... Ou se não tá parecendo cabelo de púdol... Aquele cabelinho caindo assim... Nos olhos, né? Tá vendo que se preocupa? Isso não é vaidade não... Senhora Nadir... Porque... Eles dizem que... Quando você critica alguma coisa... Em seu corpo... Você está... É... Você está... Desfazendo daquilo que Deus decidiu... A menopausa não foi Deus quem decidiu... Senhora Nadir... Que a mulher teria menopausa... E se... O seu cabelo ficou... Desse jeito... Tudo dela... Ela diz que a voz dela é assim... Por conta de um remédio... De uma enfermidade... Ela tomou remédio... O cabelo é por conta da menopausa, né? Ela sempre tem uma desculpa... Para querer justificar... Algo que ela não gosta nela... Porque ela mesma disse... O meu cabelo depois da menopausa... Só Jesus na causa... Então... Ela tá preocupada aí... Com aparência... Tá preocupada... Porque não deixa o cabelo solto aí, né? É... Por que não deixa? É... Porque se preocupa... Ela vai mostrar as presilinhas... Que passaram pelo inmetro... Celestial... Deus aprovou... É o inmetro... Você tem que... Não tem isso? Só que tem o inmetro... Celestial... Deus aprova... Não aprova... A presilinha dela... Vamos lá... Eu não uso ele solto... Porque ele vem parar aqui... Nos meus olhos... E a gente não pode fazer nada... Ai... O apudo, né? O... 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 Aquele... Como é o nome? O... 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 Chitzo, né? Que é o... Assim nos olhos... Cai nos olhos... Ela diz que se soltar... Eu quero... Ai... Ai... Gente... Eu vou te contar... O que é que tem? Qual o problema? Não é natural? Não é assim? Que tem que ser? Tem que deixar? Um cabelo nos olhos... Ele vem parar nos meus olhos... Eu não... Não uso... Se eu deixar ele solto... Ele cai pra cá... Tapa os meus dois olhos... Então não dá... Essa também Deus aprovou... Pequenininha aqui, ó... Essa também... Tudo pequenininha assim... Desse tamanho... Elas são pequenas... Ó... Não são nem do tamanho de um dedo... Tá vendo? São pequenas... Ai Deus aprovou... Tem que aprovar... Em Metro Celestial... Mas outro dia ela apareceu... Com um laço assim... De fita na cabeça... Foi logo depois... Coincidentemente ou não... Que o Cláudio Correia... Propôs casamento a ela... Cláudio Correia tá aqui... Voltou a estar aqui com a gente... Ela apareceu com um laço... Desse tamanho assim... Parecendo... Acho que era a Betty Boop... Que tinha... Não sei... Tinha um lação assim na cabeça... Né? Interessante... Não era nada de pequenininho... Viu? Era um lação... Combinando com a roupa... Essa também é pequena... Ó... Glória a Deus... E esse pentinho aqui... Deus aprovou... Esse pentinho... Tem outros pentinhos por aí... Que ele não aprovou... Essas presilhas de piranhas... Bico de pato... É oriundo do inferno... As pessoas pensam... Glória a Deus... Que vão entrar no céu... De qualquer maneira... É um engano... Que muitos... E a senhora vai entrar no céu... Com essas presilhinhas no cabelo... Ó... É o seguinte... Vai ter revista... Tá bom? Vai ter revista... Como tem nos quartéis... Revista de uniforme... De barba... Se a barba tá bem feita... Cabelo tá bem cortado... É revista... E também tem um período... Que... Enfim... É... Diariamente... No quartel... Tem o horário da revista... Ver se tá todo mundo... Ali... Quem tá de serviço... Está no quartel... Enfim... Vai ter revista... Pra entrar no céu... Deixa eu ver o tamanho da presilha... Vocês tão pensando... Que é brincadeira? Eu não lembro... Se foi ela quem disse... Ou se foi o Chico da Federal... Que tem um anjo... Medindo o cabelo... Se tá no padrão... Pra entrar no céu... Com a fita assim... Ó... Essa aqui pode entrar... O cabelo tá... Beleza... Tá do tamanho... Eu não lembro se foi ela... Se foi o Chico da Federal... Quem disse... Vai medindo o cabelo... Vai olhar... Deixa eu ver essa presilhinha... Aqui... Tá aprovado... Entra... Não... Não tá aprovado... Não vai entrar... Vai pro... Vai pro inferno... É... Inferno entra tudo... É... Entra tudo... Ela diz que essa... Essa que chama piranha... Que a mulher prendeu o cabelo... É o lindo do inferno... E o bico de pato também... Vamos lá... Portores... Por aí... Pregadores do evangelho... Pregam... Falando que uma vez... Salvo... Salvo para sempre... Mentira... É mentira... Eles devem ser muito burro... Para pensar assim... Glória a Deus... Tem pecados... Que é pecadinhos... Que eu vi pessoas no inferno... Essa senhora não sabe o que fala... Tira do contexto... Independente se você é monergista... Sinergista... Nós temos que ter coerência... No falar... Mas essa senhora não sabe... Quem aprega aqui... Quem está salvo... Salvo para sempre... Está baseado na perseverança... Perseverança dos santos... Quem defende que está salvo... Salvo para sempre... É que Deus não fica anotando... E apagando o nome do livro da vida... Então... Quem defende o monergismo... É... Defende... A perseverança dos santos... Que aqueles escolhidos... Eles foram escolhidos e serão... Isso é uma visão que eu vou estar passando para você... No nosso curso... Soteriologia... Doutrina da Salvação... O meu WhatsApp está aqui embaixo... Mais 351... Se você quiser saber mais... Eu vou falar sobre isso que essa senhora está falando também... Eu vou passar para você... Que vai fazer o curso comigo... A linha monergista... E a linha sinergista... Está bem? Mas essa senhora... Ela não sabe... Ela fala pela metade... Coisas que ela ouviu durante 30 anos... Na Deus e Amor... Mas ela não sabe... Contextualizar... Por que quem diz... Quem está salvo... Salvo para sempre... Não quer dizer com isso... Que a pessoa vai fazer... 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 A não ser que seja... O monergismo radical... Em que... Aquele pessoal que diz que o pecado... O pecado está na carne... E a carne vai apodrecer... Vai catar... O que importa é o espírito... Aí já é outra conversa... Mas essa senhora... Bota tudo na mesma panela... Né? Ela não sabe o que é a perseverança dos santos... Ela não sabe o que é... Não sabe... Então... Vamos lá... Eu vi pessoas do inferno... Glória a Deus... Por uma blusa decotada... Por uma calça... Comprida... As mulheres... Por um short... Quero falar aqui também... Uma caverna escura... Que eu acho que eu nunca falei... Aí no Youtube... Mas vou falar... Uma jovem... De shortinho curto... O shortinho jeans... Que ela corria... Nessa caverna escura... No inferno... Cristo me mostrou... E quando eu digo que ele disse... Ele disse... Quando a senhora diz que ele disse... Aí é que ele não disse mesmo... Cristo não te disse nada... Né? Não te disse nada... E há uma mistura... E eu quero que você... Por gentileza... Quem vai fazer o curso comigo... Vai saber disso... Esse pessoal não sabe diferenciar Jesus... O Jesus histórico... Eles não sabem... Né? Eles continuam nominando... Dando nome... E título... Ou... Ou... Tratamento... Pra uma coisa terna... Porque eles não sabem separar... Ela é que não sabe separar as coisas naturais... Das espirituais... Ela não tem discernimento dessas coisas... Não tem discernimento... Cristo me disse... Não disse nada pra ela... Ai que eu vi de shortinho no inferno... De calça... Porque a mulher que usa calça comprida... Tá no inferno... Cristo me mostrou... Só se for o Henri Cristo... Por falar no Henri Cristo... O próprio Henri Cristo... Disse que não conhece essa senhora... E que ela já tá errada... Que ele disse que não existe pastor... A mulher... O Henri Cristo... Que ele me deu entrevista aqui no canal... Então... Se ela diz... Cristo me disse... Deve ter sido o Henri Cristo... Porque eu acho que nem ele disse... Isso pra ela... Mas vamos lá... Glória a Deus... Ele me mostrou... A caveira cheia de escorpião... E a terra que ela cria... Era seca... Era uma terra tenebrosa... Seca... Como areia... Vou falar como João... Né... Dizia... Semelhante... A uma areia do deserto... Estava cheia de escorpião... E aqueles escorpiões subiam... Nas pernas daquela jovem... Mordendo... Torturando ela... Terrivelmente... Por causa do... O Henri Cristo... O Henri Cristo... Ia exiliada... Sobre a letra... Cobmer... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sem áudio, sem áudio, sem áudio, sem som, sem som, sem áudio. Eu tirei o áudio aqui. Eu tirei o áudio e acabei esquecendo de colocar de volta. Obrigado aí, gente, pelo feedback, viu? Depois que eu vi aqui, estava sem áudio. É que eu mutei aqui, eu tirei o áudio e acabei esquecendo de colocar de volta. E olha que eu fiquei sempre atento, que eu tirava o áudio aqui, eu botava e sempre lembrando, dessa vez eu tomei um gole de café e esqueci de trazer o áudio de volta. Então, estou esperando aí porque muita gente tem o delay, muita gente ainda está pegando a parte que estava sem áudio. Então, vou dar um tempinho, mas já estou voltando. Foi do Scorpion, tá? Eu estava comentando aqui o que o Scorpion falou, que não adianta eu querer ensinar essa senhora. Vou repetir o que eu falei aqui quando estava sem som, tá bem? Vou repetir, cadê? Bom, vocês viram na tela aí, eu coloquei. Eu vou repetir agora o que eu falei. Eu não estou querendo, Scorpion, ensinar essa senhora. Eu estou querendo fazer com que pessoas não caiam na lábia dela e pessoas que já caíram saiam. Deixem de acreditar no que essa senhora diz. É diferente. Alguém colocou aqui, eu não sei se alguém no chat botou aí a questão de censurar aqui o canal. Censurar por quê? Censurar o meu canal. Eu faço um trabalho aqui de reação, respeitando, colocando a minha opinião em cima de ideias. E eu entro tranquilamente na justiça e ganho. Então, fica mais fácil, essa senhora aqui não exerce a tolerância. Ela ataca outras religiões de forma aberta. Então, eu não tenho medo disso. Porque facilmente a gente consegue derrubar qualquer coisa que venha para cima, dizendo que nós estamos extrapolando os limites da decência, da ordem, da coerência aqui. Se for assim, essa senhora pode falar o que ela quiser e ela pode seguir aí falando o que ela quiser, usando o nome de Deus e tudo bem. E ninguém pode dizer nada. Ah, mas não é Deus que milita por ela? Não é Deus que milita por ela? Então, aceita o desafio de eu ir na igreja dela e ela orar lá com as missionárias dela e o Chico da Federal. E eu caí duro lá no chão. Tá? Não é Deus que milita por ela? Não. Tá com medo de quê? Porque ela fica tão nervosa quando alguém a refuta, né? Quando alguém... Porque ela fica tão nervosa se Deus está militando por ela. É porque não está. É porque não está. Senão ela nem ligaria para o que nós falamos aqui. Vocês vejam que o tempo todo que ela fala nos vídeos dela não tem nada de edificante. Vamos lá. Shortinho. Como que aquela jovem sabia que não podia usar o short? Aquela jovem era crente. Para o infortúnio dela. Aquela jovem... Gente, a imagem está congelando. Muito obrigado aqui. Eu geralmente falo. Eu estou trabalhando com duas plataformas. Primeiro, o nosso computador. Nós estamos para adquirir um computador apropriado para esse tipo de... Tipo de trabalho. Porque o sistema... Eu utilizo aqui o notebook. Tá? E a central está um pouco distante daqui. O transmissor, digamos assim, da rede. Então, apesar de eu estar usando aqui um potencializador de sinal. Usando duas plataformas, que é o YouTube. Eu abri até duas vezes aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa, gente. Rapidinho, viu? É só para dar uma satisfação para vocês. Eu estou rodando duas plataformas. O Strunhard e o YouTube. Já começa daí. Então, há o congelamento mesmo da imagem. Nós não estamos ainda com o nosso estúdio. O nosso estúdio está sendo... Está em obras. Está em obras. Assim que estiver no nosso estúdio, eu já instalei uma internet exclusiva para o estúdio. Mas está lá no local onde vai fazer o estúdio. Então, eu não consigo pegar, digamos assim, o sinal de lá. O que eu utilizo aqui... Repito, está um pouco distante. O computador não ajuda. Então, dá essas travadas. Eu peço a compreensão aí de vocês. Vamos lá. Era crente. Glória a Deus. E usava o chantinho. O senhor me disse. E ela sofria aquela tortura ali. Olha, geralmente, isso é chamado de projeção psicológica. Você tem vontade, não pode, por razões óbvias, e aí você detona. Por exemplo, eu estou próximo, se Deus quiser, de fazer 58 anos. Menos de um mês, se Deus quiser, eu faço 58. Eu não vou querer parecer um rapaz de 18 de 20. Aí aparece o cara lá com seus tríceps, bíceps, com sua pele lisinha, com sua... E aí começa a detonar o cara. Começa a detonar. Vai para o inferno. Na verdade, eu estou com inveja. Eu queria ter aquela, como eu tive quando jovem. Eu não vou recuperar mais isso. Quando eu tinha 23, 24, que eu era fisiculturista, que eu tinha... Eu não vou ter mais. Não é porque eu não tenho mais condições, eu não vou ficar detonando a pessoa. Eu não estou aqui, gente, alegando, não estou aqui dizendo. Preste atenção, por gentileza. Realmente, tem coisas que é questão de decência. Mas, é a pessoa. É ela. É ela a pessoa. Agora, não tem condição de vestir calça. Ela não tem condição de vestir um determinado tipo de roupa. O que eu quero dizer é isso. Aí, bota no inferno. Eu vi no inferno. Porque usava calça. Porque usava calça. Porque cortava o cabelo. Por isso, por aquilo. Vocês vejam que essa senhora, ela prende o cabelo dela. Por quê? Por uma questão de aparência. Porque ela disse que se ela soltar o cabelo dela, ela vai ficar parecendo um poodle. com tudo aqui na frente, né? Cabelo na frente, que ela disse que não enxerga nada. Então, é... E ela prende o cabelo por isso. Porque ela disse que se soltar o cabelo dela, ela disse que depois da menopausa, só Jesus não causa o cabelo dela. Então, ela se preocupa com a aparência. Outro dia, ela falou, olha como a minha pele é lisinha. E no uso, o botox. E aí? Ou seja, o que ela vê de bom nela, segundo a visão dela, que é a pele lisinha, sem rugas, com 61 anos de idade, e ela elogia, que é uma qualidade, quando ela vê na outra pessoa, né? E a pessoa ali, disse, vai para o inferno. Ah, vai para o inferno. Os escorpiões, mordendo, de dia e de noite, ela gritando, tentando tirar os escorpiões das pernas, e não conseguiu. Mentira. Não ouviu nada. Mentira. Mentira, mentira. Essa senhora não ouviu nada disso. Isso é um absurdo. Isso não tem lógica nenhuma, nem biblicamente falando. Nem biblicamente falando. É um absurdo. É a mesma coisa, quero dizer, essas calças fusou. Essas calças, que eu postei no vídeo, que eu tirei, né? Porque vocês já deram a resposta, então ele... Ah, vocês já deram a resposta. Não foi Deus, não? Claro que não, porque Deus não fala com ela. A prova. Ela pegou lá um videozinho, alguém mostrou para ela, ela achando que era espírito de demônio, né? Mas só que ela ficou na dúvida. Será que é um reflexo? A mulher é nua? A mulher não estava nua. Ela ficou... A vergonha foi tanta que ela tirou o vídeo. Ela poderia ter deixado, mesmo com a resposta. Ela poderia ter deixado. Ou seja, veja a coisa da mente dela, né? Induzindo pessoas até... Aquelas pessoas que eram espírito ali de demônio, da pombagina, uma mulher passando nua, em plena câmara, né? Em pleno plenário ali, plenário, em pleno... Enfim, um ambiente onde os deputados federais, estava ali o sargento Faru, inclusive, e essa senhora é... sem conhecimento de nada, porque poder... Ela diz que estava buscando uma receita de bolo no YouTube. Se deparou com aquele vídeo, achou interessante a fala do sargento Faru, e de repente ela diz que viu aquele vulto passando. Será que é a pombagina? Será que é o demônio? Como eles dizem, demônio? E... Enfim. Ah, gente! Que coisa! Áudio e imagem tudo ok. Obrigado, Tânia Lima. Maceió. Eu tirei o vídeo porque a maioria enxergou o que eu não enxerguei, que era uma calça colada. Eu espero que seja, né? Então, ela chega... Ainda diz, eu espero que seja. O que é que ela tem a ver com isso? E se não for? Ou se for? O que é que ela está preocupada com isso? É irrelevante deixar aquele vídeo ali, porque vocês já deram a opinião de vocês, mais de 4 mil pessoas opinaram dizendo que é uma mulher que estava vestida de uma calça bem agarradinha, né? Então, essas calças... Uma vez eu estava no consultório de um dentista aqui no centro de Santo André e a porta de espera era para a rua e eu estava observando as pessoas passarem na rua e o senhor me dava uma visão lá nesse consultório. Eu estava com o dente me enlouquecendo, pedindo socorro a Deus, orando ali para mim logo ser atendida. Vocês estão percebendo aí que ela corre para o dentista? Ué, como assim? Cadê a intimidade com Deus? Cadê o anjo raixi? Estava onde? Ele teve que ir para o anjo raixi. Não tem um tanque lá no... O tanque não tinha sido instalado ainda, mas esse anjo raixi passou a existir só a partir dali. E ela disse que estava com a dor de dente para o dentista. Ah, está vendo você? Correu para o dentista. E no meio daquela dor de dente ali, dor de dente horrorosa, ela teve uma visão. Vamos ouvir aqui que visão foi essa. Que aquele dente estava me deixando louco. E eu ali nesse suplício, né? Orando a Deus. O senhor me envelhava ali, olhando para a rua, aquelas mulheres passando com essas calças fusou. Bem coladinha assim. E o senhor diz, todas que usam essas calças e não se arrependo. Ângela Silva, querida, muito obrigado. Deus abençoe, né? Bem-vinda aí ao clube de membros. Muito obrigado aí pela consideração. Sempre, viu, Ângela? Muito obrigado mesmo. Quanto teremos o prazer de tê-lo aqui no Rio Grande do Sul. Ah, Vanessa Aguiar. Olha só. Eu tenho aí uma viagem programada para janeiro, para gramado. Mas aí já é janeiro é verão. Mas eu quero conhecer sim o sul do Brasil, que eu ainda não conheço, Rio Grande do Sul. Um grande abraço aí para o Rio Grande do Sul, para os gaúchos. Mas eu pretendo conhecer no inverno, principalmente gramado, né? Quero conhecer não só gramado, Rio Grande do Sul, mas gramado no inverno. Tá bom? Mas muito obrigado, Vanessa, pela consideração. Vamos lá. Dele não tirarem esse costume, irão para o inferno. Eu vou dizer o que para vocês que me ouvem, que não são cristãs que usam? Que vocês vão para o céu? Eu não posso. Eu não posso falar aqui nada para agradar vocês. Eu tenho que falar o que Cristo me disse. Ele me disse. E ainda disse mais. Observa. Aí passou a mulher magra e com essa calça, Jesus mandou observá-la. Passou uma bem magrinha e passou uma bem gorda, deformada. Com essa calça. E o Senhor me disse, esta que está deformada é a legalidade da calça. Diga na igreja, para a minha serva, que quem usar essas calças, o diabo da bomba gira, um eixo por nome bomba gira, tem poder sobre o corpo dessa pessoa. Seja homem ou mulher. Olha, vocês perceberam outro erro gravíssimo que ninguém leva em conta? Ninguém leva em conta. Basicamente, deixa eu dizer para você, vocês e vocês vão entender. A mulher que usa esse tipo de calça que ela está falando aí, recebe o demônio, segundo ela, o demônio da bomba gira. Agora eu pergunto para vocês o seguinte, quantas mulheres, milhares e milhares no mundo que usam, e esse demônio onde presente, que ela chama aí de o demônio da bomba gira é onipresente? Por quê? Para toda mulher que usa esse tipo de calça, receber o demônio da bomba gira, como ela diz, teria que o demônio ser onipresente. Ou não? Ah, meu Deus, não sabe nem o que falam. É porque ela não viu nada, não ouviu nada, a não ser que a dor de dente dela fez ela delirar. Mas, sem coerência nenhuma, sem respaldo nenhum. Vamos lá. O diabo terá poder sobre esse corpo para deformar este corpo. Deixar esse corpo todo deformado. Glória a Deus. E o senhor diz, aquela que tu viste magrinha, em breve ela estará deformada. Tudo isso eu ouvi naquele consultório. Não ouviu nada. E ela fala com prazer, breve estará deformada. Ai, ai. Eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa quieto. Vamos lá. Eu estava ali, do dentista, da boca de Cristo. Glória a Deus. E aqui tinha irmãs que frequentavam com essa calça, que fez curso de teologia, não está mais aqui na nossa igreja, porque não suportou a doutrina, não tirou a calça. e o corpo dela está todo deformado. Ela era bem magrinha. Está obesa deformada. Vocês percebam que essa senhora, ela se preocupa com a estética? Vocês perceberam? Ela se preocupa muito com a estética. uma pessoa que diz que não lixa os pés há não sei quantos anos, décadas, sem lixar os pés, né? Mas ela se preocupa com a estética, sim, na maneira de se vestir, na maneira de arrumar o cabelo. Ela observa o corpo das pessoas. Veja que ela considera a pessoa obesa de deformada. Agora, se você for falar para ela que o corpo dela é... Aí pronto, aí pega. Se ela se... Aí pronto, aí pega. O que está nela ou a forma como ela é, porque uma vez ela disse que as roupas dela, ela tem que fazer. Agora os outros ela ataca. Ah, porque aquela mulher obesa, aquela mulher gorda, deformada. Quanta gente na igreja que de cabelo que não corta e que são obesas, pessoas obesas. Porque isso não é questão de demônio, gente. Essa senhora está totalmente delirando. Se fosse assim, era para ela ter um corpo de Cláudia Raia, por exemplo. Já que ela é tão santa, era para ela ter um corpo de Cláudia Raia por aí. Não sei nem como é que está Cláudia Raia. Cláudia Raia, eu não sei como é que está hoje, mas escolha aí uma pessoa que você queira. por quê? Já que é assim, se beleza de corpo é questão de santidade, essa senhora era para ser a Miss Universo pela santidade que ela diz ter. Agora, ela atribui a obesidade, a deformidade do corpo a pecado, a demônio. Olha que situação, gente. Vamos lá. Eu entreguei o recado a ela, mas ela não me ouviu. E ela era bem magrinha. Está toda deformada. Está aí a prova, Deus me deu a prova de que ele fala e é verídico. Não vá para aquele lugar, irmãos. Ninguém merece aquele lugar, nenhum inseto. Não vá para lá, ouvintes da palavra de Deus. Não vá, fuja do inferno. As pessoas falam, muitos estudiosos falam, que é isso, Deus só quer o coração. É mentira, irmãos. Isso foi uma ditadura que Satão colocou nos públicos, nas mentes dos pastores, que Deus só quer o coração. Ele quer o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, conforme Coríntios 6, 19, que diz isso, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ela pensa que, viu como ela confunde as coisas? Ela dá literalidade. Quando diz o coração, ela pensa que é o órgão, ela pensa que é ali, que é o coração mesmo, Deus só quer o coração. Ela não sabe, vê como ela oscila entre o que é literal, o que é espiritual, o que é simbolismo, o que é analogia, o que é metáfora. Quando diz assim, Deus quer o coração, não está falando que é o órgão, minha filha. Para com isso. Não, Deus quer o corpo inteiro. Meu Deus do céu. Não aprende, por mais que, eu já falei isso aqui não sei quantas vezes, mas ela não aprende. A Bíblia diz, de tudo que você tem a guardar, guarde o seu coração. não está falando do órgão. Não está falando literalmente. O Senhor Jesus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Essa senhora atribui ao óculos. Gente, que absurdo. Né? Vamos lá. Santo, como que eu vou pegar o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo e fazer dele morada dos demônios, dar legalidade aos demônios para tocar em mim, tocar no meu corpo. Como que se dá legalidade ao diabo? Fazendo o que é dele, usando o que é dele. Porque esses slack, como diz Adão de Campo, que essas calças se chama, agora que chama fusona, calça leg, mas nos anos 70 eram slikes, foram criados no inferno pelos roqueiros, começaram pelo meio dos roqueiros, depois foram para a academia. Deus não é contra a academia, ele é contra a roupa. Resposta para vocês que me perguntam. Ele é contra a roupa que se usa. Se você quiser fazer os exercícios na academia com roupas normais que um crente usa, não é pecado o exercício. Exercício físico nunca foi pecado. ou você faz em casa ou você vai ser debochado, lá na academia por usar uma roupa que não convém lá. Como que as irmãs vão fazer o exercício levantar a saia? Não dá, né? Melhor fazer em casa porque o exercício físico em si não é pecado. Que também me entenderam errado, interpretaram errado que eu preguei o batismo porque Deus estava me levando para esse lado lá na hora da pregação. o Espírito estava me levando para esse lado, me levou para esse lado para falar dessas coisas. E a gente vai na direção do Espírito Santo, não é na nossa. Também quero falar que tem uma pessoa que me perguntou se luta marcial é pecado ou você ainda pergunta e como é pecado. Está escrito em Efésios 10, é 6, 10 a seguir que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Jesus disse se alguém quis bofetear numa face, dá a outra. Não entre por esse caminho que é. Olha para essa senhora o que ela está dizendo, gente. Que mistureba. Luta marcial. Essa senhora está considerando o esporte que agrega que muito pelo contrário fora pouquíssimos elementos. Mas é um esporte que te dá como é que eu posso dizer? É um esporte que te dá equilíbrio. Eu fiz Karate, Shotokan, por exemplo. Judô quando era criança, mas depois eu fiz o Karate, Shotokan, é te dar equilíbrio, te dar... Eu quando saía da academia, eu saía da academia leve. Poderia o cara chegar a me xingar, me falar qualquer coisa. Eu não retribuía. Porque é uma maneira que você tem de se desestressar. Você pega ali a maquivara, você pega qualquer coisa e você tira toda aquela... E essa senhora pega o versículo bíblico, a luta não é contra a carne e sangue. Ela pega e coloca nas artes marciais. Eu tenho um... Meu sobrinho, ele passou agora para a faixa roxa de jiu-jitsu. É jiu-jitsu, eu sempre troco aqui. Pense numa pessoa tranquila, calma, não gosta de violência, mas essa senhora transforma as coisas. Ela bota, não, a Bíblia diz que a luta não é contra a carne e sangue, então não pode ter lutas marciais. Olha a mentalidade dessa senhora. Vamos lá. É pecado sim. Glória a Deus. É pecado. Possuir qualquer arma de fogo em casa também é pecado. Glória a Deus. Possuir arma de fogo é pecado. Que o Senhor diz, não matarás. Nem é legítima defesa. porque Cristo é a nossa defesa. Agora, se alguém voar em cima de nós para nos surrar, nós temos o instinto ou de correr ou de afastar. Matar nunca. Ou pedir um socorro, alguém vir ajudar a tirar aquele demoniado de cima de você, você não pode matar ninguém, eu não posso. É pecado. Está escrito, não matarás. E quando Deus fala, é literalmente. Ele não está dizendo, dando brecha nessa mensagem. Ele não dá brecha. Nem na lei e nem no individualismo para matar ninguém. Ele não dá brecha na lei. Ele diz, não matarás. Para isso, já tem os cássaros. Glória a Deus. Para isso, já tem os cássaros. O preso cumprir ali, o assassino cumprir. A sua pena. Se ele matou, ele deve perder a vida também. Mas no sentido de perder a vida, preso, de perder a liberdade. Para sempre, até em prisão, perpétua, sim. Porque o senhor fala que o assassino não tem vida em si mesmo. Ele não pode ter mais vida. Está escrito na palavra. O assassino... Ela fala na caducidade da letra e ela vai pegar uma passagem bíblica e vai acrescentar. E ela diz, nem legítima defesa. Quem quiser que entre na minha casa e ameace minha família, eu tenho a condição de me defender para ver se eu vou entrar nessa. Que eu vou entrar nessa de... Não, deixa ele fazer o que quiser. Então, é só entrar. Porque essa senhora não pega, já que ela pega aí dentre os mandamentos não matarás, ela não vê também que mesmo naquela época, se a pessoa fizesse alguma coisa, tinha que ser executada, se tirasse a vida. Não é? Ali a lei de Amurabi, inclusive, já vinha da lei de Amurabi, olho por olho, dente por dente e por aí se vai. Mas vamos lá. Não tem vida em si mesmo. Mas Deus diz, então mate? Não. Não foi assim que Deus disse. Se o assassino não tem vida em si mesmo, então ele deve ser preso perpetuamente. Glória a Deus. Agora veja que essa senhora, ela vai na contramão do que ela diz, porque ela nos refuta, nos xingando, de bisteca de terceira pendurada no açougue, de voo do satanás, falando que fulano vai morrer, que Deus está com a espada nas costas, que fulano da família, fulano já perdeu um ente na família. Então, ela usa de tantas outras coisas, inventando que Deus falou com ela o que Deus não falou, que Deus fez com ela o que Deus não fez. tantas outras coisas. E agora vem essa questão de que se alguém entrar na minha casa, na sua casa, que pode fazer o que quiser, não deixa lá. Pode deixar ele fazer o que quiser, porque tem a justiça aí para resolver. Não há coerência nenhuma. Então, vamos lá. Continuando. É justo? Ele tirou a vida de alguém, então que ele perca dele? Porque vai se multiplicar o pecado de Caim. o assassino matou a vida. Tirou a vida de alguém. Aí alguém vem e tira a vida dele, mesmo que seja alguém. Não. Isso se multiplicará a violência. Porque Deus vai cobrar o sangue derramado desde Caim até o último que for assassinado nessa terra. E vai ser uma bomba. Bombadinha, um efeito dominó. Por isso que os assassinatos não param. tem um efeito dominó com o assassinal. Então, não lute contra a carne e o sangue, não perca tempo pagando aula de artes marciais. Não é esporte. Deus não considera como esporte. Nem judô, nem taikandô, nem kung fu, nem outro, nem capoeira. Nada disso Deus considera esporte. Ele considera a violência. Glória a Deus. Ela cria a própria lei, né? E bota a Deus pra assinar embaixo o Deus dela. É que não concorda com artes marciais, não concorda com isso, né? Deus não. Mesmo sendo esporte, não, porque a luta não é contra a carne. Ela cria. Ela cria. Tá sem som não, Josilda. Tá sem som aí, gente? Acho que é só pra Josilda que tá sem som, né? Mas vamos lá. A não ser que ela esteja na parte ainda que ficou sem som. Porque tem um delay o pessoal que entra depois e aí tá pegando ainda aquela parte a minha sem áudio, que ficou sem áudio. Deixe o homem o seu caminho ímpio e se converta, diz o pregador. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No livro, no livro de Zai, o pregador, Zai, o profeta, Zai. No seu livro, capítulo 55, a seguir. Deixe o homem ímpio o seu caminho e se converta. Quem anda na luz não tropeça o pé em pedra. Quem anda com Cristo recebe a defesa dele. Pessoas já tentaram me matar. Pessoas já vieram com chave de fenda pra me furar na igreja. O Cristo vivo foi a minha defesa. Olha, gente, vá nessa, viu, de que o senhor protege, protege. Já tive vários livramentos. Mas não fique nessa que desafiando, fazendo como aquele que pulou lá no Jardim Zoológico do Rio, na jaula do leão, pra provar a fé dele, que Deus ia livrar ele, o leão foi lá e matou. Vou pular do prédio aqui que não vai acontecer nada. Não entre nessa. Não entre nessa de desafiar, abaixar a guarda. Porque nós temos exemplos de pessoas crentes, fiéis, que foram vítimas de meliantes. Isso acontece. O senhor protege, protege, a casa dos específicos, mas não entre nessa de tentar usar. Ah, eu não vou fazer, não vou cuidar, não. Durma, Nadir, de janela aberta. Durma. De porta aberta. Sua casa tem porta e janela, Nadir? Tem? Durma com elas abertas. Você não dorme, né? Você não dorme. Então, mas vamos lá, gente. Depois eu vou voltar a reagir. Falta ainda aqui um pedaço. Já estamos com duas horas e seis minutos de live. Eu quero agradecer a todos vocês. Quem quiser saber do curso, eu peço, por gentileza, o curso de Soteriologia, Doutrina da Salvação. O meu número está aqui embaixo do WhatsApp. Eu passo as informações para vocês. Mais 351-967-575-651. Não esqueça o sinalzinho do mais antes do 351. E eu passo para você porque está perto da gente começar o nosso curso de Soteriologia, Doutrina da Salvação. Eu vou deixar esse finalzinho, essa parte final, para reagir depois em uma outra oportunidade. Ainda tem algumas coisas aqui para resolver concernente, inclusive, ao nosso estúdio. Se der, eu volto hoje. Se não, eu concluo amanhã. Amanhã, o que eu digo, é domingo, 14 de maio de 2023. Domingo. com vocês, tá bom? Eu estou procurando aqui, gente, me perdoem. Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela audiência, pelos comentários. Perdão não ter respondido a todos, todas. Essa live já ficou bastante extensa, mas depois eu vou fazer alguns cortes aqui, como eu costumo fazer. E, como eu disse, a próxima vez, eu concluo aqui esse vídeo, essa reação ao vídeo da senhora Nadir, tá bem? Beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Com licença.